Fala, galera! Seja muito bem-vindo a mais um KiwiCast, o podcast da Kiwify. Eu sou Carol Vilas Nova. E eu sou o Marcelo Gualberto. E pra você que não conhece o KiwiCast ainda, é o podcast que traz toda semana pessoas que fazem dinheiro através do marketing digital. Inclusive, pra você que não conhece o podcast ainda e sabe a importância de trazer pessoas aqui pra te ajudarem com o seu negócio digital, já deixa o like nesse vídeo, se inscreve no canal se ainda não tá inscrito e manda esse podcast aqui pra alguém que você conhece que tá no marketing digital também e tá precisando de umas ideias. Porque o nosso convidado de hoje, ele largou a vida de jogador de futebol pra viver 100% do digital, gente. Ele é especialista em Google Ads para afiliados, está no mercado digital há três anos e já ensinou mais de 30 mil alunos a venderem pela internet. Esse podcast tá... vai ser... Esse tá valendo. Quem é ele, Marcelo? Seja muito bem-vindo. Caio Calderaro. E aí, pessoal? Obrigado aí pelo convite. É uma honra estar aqui com vocês. Era aquele cara que ficava lá assistindo de casa, agora eu tô aqui. Então, muito obrigado mesmo. Espero agregar valor pra todos vocês aí. Que legal, Caio. Prazer é nosso. Prazer te receber aqui. Caio, você teve uma carreira como jogador de futebol, teve carreira como engenheiro, já mexeu ali um pouco de cada canto, então conta um pouco como é que foi a sua trajetória até você conhecer esse mercado que transformou a sua vida, cara. Rapaz, é uma história... Até cavalo chora, né? Então, vamos para você... Esse tema eu não conhecia, até cavalo chora. Até cavalo chora. Então, vou contar de maneira mais tranquila aqui. Mas era um rapaz comum que queria ser jogador de futebol. Acho que a grande maioria, né? Tá me contando que você também... Eu fiz parte desse sonho aí. Você fez parte desse sonho. Então, é... Culturalmente, é um esporte muito... Que todo mundo quer. Então, como menino, eu realmente fui jogador de futebol de verdade. Fui profissional até meus 21 anos, carteira assinada. Então, pratiquei vários clubes, viajei bastante. Mas eu não tinha sucesso no futebol. Ou seja, eu fui jogador, mas sem sucesso. Eu ficava pulando de clube em clube, morando embaixo da que bancada, e acabava que não ganhava dinheiro, vamos dizer assim. Nem reconhecimento. Em algum momento, eu falo que eu sempre cometi várias decisões lá no passado que fizeram sentido pra quem eu sou hoje, né? E uma decisão que eu tomei lá atrás, que eu levo até hoje, foi que o jogador de futebol, na verdade, não é que não deu certo. Porque é você que decide quando dá ou não dá certo. Então, eu cometi meu primeiro erro, ou o primeiro aprendizado que eu tomei, foi que eu desisti. Então, não é que não deu certo, eu desisti. Quem dirá se eu não seria jogador de futebol com 27 anos, jogar no São Paulo com 28 anos? Tem amigos meus que continuaram e eles viraram. Por isso que essa chave virou pra mim, depois vai conectar com o ponto que eu vou falar depois. Porque quando você desiste, tava difícil. Tava jogando em time pequeno, já com 21 anos, sem dinheiro pra me sustentar de verdade, porque na época eu ganhava 500 reais, 700 reais, que deve ser hoje 1.300, 1.000 e pouco. E eu dependia do meu pai, que não tinha condições. Eu tinha um pai professor de escola pública, ele me ajudava com o que ele podia, mas não dava. Então, chegou uma época com 21 anos que eu tinha que... Pô, eu sempre dou o exemplo, cara, que era comprar desdorante, cortar cabelo, que eram essas coisas, às vezes, que faltavam pra mim ali. E foi esse caminho que foi me tirando ali do... Será que dá certo? Será que não tá na hora de eu seguir realmente o mercado tradicional, quer estudar, trabalhar e etc? Será que eu não tô sonhando demais? Será que eu não sou sonhador, como todo mundo falou a vida inteira? E quando eu voltei pra minha casa de um clube lá, eu saí de um clube que foi lá no interior do Ceará, morando debaixo da que bancada, lá no Crato, no Ceará, segunda divisão do Cearense, e eu voltei pra casa sem nenhum contrato mais, porque jogador de futebol, quando é profissional, trabalha com contrato. Tipo, seis meses de contrato, disputou o torneio, você vai embora. Aí, chegou em casa, comecei conversar com os meus amigos, e ali, no ambiente do mundo, das pessoas que trabalhavam, estudavam, eu era o pior financeiramente falando. Ou seja, todos eles trabalhavam, tinha um amigo que já tinha uma motinha, ou tinha um celtinha, e eu não tinha nada, e eu não tinha nem dinheiro, na verdade. E eu comecei a me questionar, cara, será que isso aqui é pra mim? Será que eu não tô sonhando? Aí, fiquei dois meses em casa, acabou que eu desisti. E quando você desiste, não sei se vocês já tiveram algo, nesse sentido, de algum sonho muito grande, tava ruim, não dando certo no futebol, mas desistir foi muito pior. Cara, você carrega uma, um fracasso por trás de você, que você volta pra casa, aí seus pais já, já mudam, porque eles estavam com um sonho, e começam a falar, filho, agora você tem que estudar, e os amigos, começam a se perguntar, as pessoas que não souberam dessa novidade, e aí, futebol, como é que tá? Não sei o quê, por que não deu certo? Você carrega a resposta o tempo todo, por que não deu certo? Por que não deu certo? O que aconteceu, cara? Eu não ia jogar futebol? Ah, agora tem que trabalhar. Então, cara, você carrega um peso, muito grande, na escola, e eu ficava, e quando eu não tinha maturidade emocional, né, então eu ficava falando assim, ah, não deu certo, porque o empresário me sacaneou, aquele cara de botar desculpa, ou colocar... Colocar a responsabilidade no outro. Total, era total assim. Então, eu falava que era o empresário, que era o time que não pagou, o treinador que me sacaneou, era sempre assim, mas eu carreguei isso durante muito tempo, e foi difícil. Inclusive, o Caio, que cinco anos depois de ser jogador de futebol, ele carregava esse fracasso ainda, eu tinha medo de tudo, sabe? Qualquer coisa nova, eu tinha medo, porque na minha cabeça, inconsciente, eu era fracassado. Eu era um cara que não deu certo, porque é a expectativa da família, cara, quem joga futebol, ah, o Caio tá viajando, tá não sei o que, pô, não sei o que, vai jogar, aí quando tinha algum jogo legal assim, a família assistia, e eu era, chegava na minha cidade, eu era o jogador de futebol, entendeu? Mesmo não tendo sucesso, eu era o cara que tava viajando ali atrás de futebol. Aí depois eu virei rapaz comum. Caramba, toda aquela sua identidade que você criou ao longo de anos, o sonho familiar foi por água abaixo. É a identidade que você perde, né? Falou tudo, cara, não tinha pensado sobre isso, mas você perde totalmente a sua... Quem é você, né? Quem é você? Aí você vira um rapaz comum, fui trabalhar em loja de shopping, porque como eu era jogador, eu não estudava, né? Você não estuda. Não é verdade que você não estuda, é normal o jogador daquela época, você se direcionar pra não querer estudar, que vou ser jogador, vou ser jogador, ninguém pensa, será que eu vou ser? Eu tinha certeza que seria. Então eu nem estudava. Aí quando você vai pro mercado tradicional, claro, agora você tem que trabalhar e estudar agora, né? Você vai seguir todo o seu pai, sua irmã, todo mundo seguiu. Como é que consegue emprego? Cara, sem experiência nenhuma do mercado de trabalho, não tinha nenhuma noção do mercado de trabalho, ninguém me queria, lugar nenhum. Eu fazia entrevista, cara, eu não sabia. Eu lembro até hoje, não sei se eu posso falar marcas aqui, mas eu fui fazer uma entrevista na Atento, não sei se existe hoje ainda, mas antes era empresa de telemarketing, se eu não me engano. Aí, cara, eu era tão desconectado desse processo seletivo de entrevista, que a pessoa perguntou assim, Caio, por que Atento? Aí na minha cabeça, ela perguntou, por que chama Atento, né? Aí eu falei, não sei. Ela perguntou, por que eu escolhi Atento? Aí tu falou, não sei? Falei, não sei. Eu comecei a me imaginar nessa situação, assim, não sei. Aí eu pensei, travei, falei, cara, será que é a atenção? Será que... Falei, olha, não sei, porque que é a atenção. Eu lembro até hoje, eu só fui perceber isso, porque na hora que foi selecionar, o primeiro que já dispensou foi eu. Aí eu falei, nossa, por que que eu fiz tão de errado assim, né? Aí eu fui embora, nossa, entendeu? Eu era totalmente ignorante pra isso, porque era só futebol, futebol, futebol. Então, uma entrevista que todo mundo, que era só entregar a identidade que era, conseguia, sabe? Era muito fácil, tanto é que me selecionaram sem nenhum currículo, porque era fácil. E eu não passei nem na tento, a galera brincava, o Caio não passei nem na tento. Aí, depois disso, falaram assim, Caio, pô, seu perfil, você vai trabalhar no shopping, vamos gostar. Né? Porque eu tinha jogador e tal, então, desenrolado, né? Vamos dizer assim, no vendedor. Aí eu fui lá no shopping que tinha lá em São José dos Campos, no Center Valley, e consegui trabalhar na World Tennis. Meu primeiro trabalho, carteira registrada. E ali, voltei pro tradicional, cara, consegui trabalhar ali, até que eu gostava. e tinha aquele negócio de venda, então, o jogador de futebol tem essa competitividade, assim, e eu me encontrei ali, achei legal o trabalho e tudo mais. E ao mesmo tempo, falaram assim, Caio, se você quiser sair daqui um dia, você vai ter que estudar. Falei, cara, mas o que eu vou fazer? Também, mesma coisa, totalmente ignorante pra esse tipo de assunto. Eu comecei a engenharia civil, muito porque meu pai e minha irmã, aliás, minha irmã era engenharia civil, e eu falei, ah, vou fazer isso também. Mas eu não tinha nenhuma noção do que era. Nenhuma, assim, sabe? O que é engenheiro civil faz? Eu não sabia que eu mexia com obra, não sabia de nada. Só que eu sabia que eu tinha que estudar. E que eu era ignorante sobre o mundo, sobre tudo mesmo, assim, eu fico impressionado. Meus amigos brincam, Caio, não sei, quando eles me veem hoje, cara, acredito que isso deu certo. Eles falam, eu juro que eles falam isso. Porque era, era só futebol, velho, só acompanhar o futebol, e o meu mundo era aquilo, e o cara do futebol, realmente, ele é, ele só pensa nisso, e tudo mais. Daí, comecei a trabalhar na World Tennis, e comecei, entrei na faculdade de engenharia civil. Aí, comecei a estudar, comecei a entender um pouco mais, mesmo assim, também, não era sempre, eu não era conectado com a faculdade, fazia porque tinha que fazer, não era algo que me movia, que me mexia. Igual eu estava comentando com vocês no almoço, é algo que, que eu aprendi a gostar. A engenharia, eu aprendi a gostar. Rumei o meu primeiro estágio, ganhando 540 reais, aí depois, fui trabalhar em obras, também na obra da Rodovia dos Tamoes, depois lá, numa obra lá da Serra, enfim, entrei no mercado de engenheiro civil. Não, ainda não formado, mas fazendo estágio, trabalhando em obra, bota, tênis, cão concreto, barro, era isso. Me formei, depois passaram 6 anos, então, era 5 anos normalmente, mas eu não era dos melhores alunos, então, foram 6 anos e meio, mais ou menos isso. Me formei, e quando me formei, caiu uma grande questão que incomoda muito as pessoas que estudam, eu saí de lá, desempregado. Acabou o meu estágio, acabou ali a faculdade, e saí de lá desempregado. Aí, formado e desempregado, fiquei uns 6 meses desempregado, novamente, cara, com uns 27 anos, formado e sem dinheiro. Porque fiquei uns 6 meses, cara, com 27 anos, estava morando com o pai, sem grana, mesmo problema, falei, cara, tenho 27 anos, ainda não consigo cortar meu cabelo, com o meu dinheiro. Isso me doía, dói o ego isso aí. Dói o ego. Eu acho que quando o cara está nessa situação, você perde o poder de escolha. Aliás, você perde a sua opinião. Você vai no restaurante sem dinheiro, você pede o prato que você quer? Você fala, não, pede aí, mano, se você quiser ir para pedir. Toma uma água aí. Não, se você quiser tomar, eu tomo. Você não tem opinião. Você fica travado ali, você não consegue se soltar. A sensação de impotência muito grande. Essa é a palavra, é impotência. Essa é a palavra. Você se sente impotente, você fica só ali, parece que, enfim. Então, depois de um tempo, eu arrumei um trabalho nessa área, consegui ser auxiliar técnico e fiquei numa obra lá durante dois anos. Ao mesmo tempo que eu gostava, que eu tinha aceitado, entendido já o que era, eu estava trabalhando, eu tinha feito style e tudo mais, ainda assim, eu não era mais aquele cara de quando jogava. Sabe? O sonhador, o cara que quer ser rico, o cara que quer ser exemplo, eu queria muito ser exemplo. Eu tinha uma coisa muito forte nisso, é ser exemplo. Por exemplo, eu até falo que, uma vez eu fui numa palestra e um amigo meu falou assim, cara, eu quero ser, você tem vontade de estar ali? Eu falei, por quê? Ele falou, porque eu tenho vontade de ser o dono do evento, igual aquele cara ali apontou, né? Eu falei, não, eu tenho vontade de estar ali, cara. Sei lá, eu tinha esse negócio que eu queria ser exemplo. Eu acho que futebol, eu ia ser exemplo para alguém, para minha família, para minha cidade, enfim, eu queria ser referência. Eu nunca quis ser o cara por trás ali que ninguém conhecesse, sabe? Eu gosto desse reconhecimento. O ser humano tem muito isso, mas eu tenho bastante. Gostar de ser reconhecido, sabe? Por aquilo que eu faço, qual é o positivo. Então, ali eu estava sentindo meio morno, meio vivendo a vida. Comecei a fazer a pesquisa tradicional. Como ganhar dinheiro na internet, como ganhar dinheiro, porque eu não tinha essa ideia de internet. Lá em 2018, como se pesquisar disso? Quando eu fazia essas pesquisas, caía em artigos, que era blog, mercado de afiliado, dropship tinha bastante. Era mais ou menos as coisas tradicionais de ganhar dinheiro, renda extra. Ali eu conheci os mercados de ganhar dinheiro. E fui fuçando, fuçando, namorando, entendendo. Conheci o mercado de afiliado. Na hora ali, achei legal. Mas aquele negócio, trabalhava, tinha rotina de trabalho, isso tudo. Então, no final de semana, o que eu fazia? Eu deitava lá e ficava ligando os vídeos do YouTube, vendo o pessoal ganhando dinheiro, entrevista, não sei o que, videozinho, aprendendo. Mas faz um negocinho aqui, um negocinho ali, namorando. Eu falei que as fases são essas, né? Você conhece, namora. Em algum momento, eu comprei o meu primeiro treinamento. Depois de uns 4 meses namorando, eu comprei um treinamento. Mesma coisa, comprei um treinamento, namorando o treinamento. Faz um pouquinho ali, no final de semana, aí a vida do dia a dia tira você do foco, você tem lá seus problemas, você não dá ênfase, sabe? Não é a prioridade. Pô, tem um negócio lá de ganhar dinheiro na internet que eu conheci, que é legal, que tem a molecada ganhando dinheiro. Legal. Mas eu acreditava naquilo, eu tive uma... não é uma sorte, eu não sei explicar, mas eu não desconfiava, sabe? Eu não era aquele cara que achava que tinha alguém querendo me enganar. A galera tem muito isso hoje, né? Tem bastante. Você roda um anúncio, ah, não sei o quê, o guru, o mentiroso. Eu nunca passava na minha cabeça, eu acreditava. Porque eu ouvia 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 caras falando, tá todo mundo querendo me enganar. Eu acreditava. Então, eu sabia que aquele negócio funcionava, mas não era a prioridade naquele momento. Aí, fui rodando, passando o tempo, passando o tempo. Aí, eu lembro que eu queria ser promovido, que eu já tava com 2 anos de engenheiro e ainda era auxiliar técnico. Aí, meu chefe, não, você vai ser promovido, você vai ser técnico, não sei o quê. E eu lá, pô, legal, eu ganhava 2, 400. Quando eu fosse técnico, eu ia ganhar 4, 200. Só que eu fazia muita hora extra, em torno de 60. Hora extra por mês pra ganhar uns 3 mil. Então, quando eu falava, nossa, minha hora vai aumentar, eu tinha planilha. Se minha hora aumenta, eu faço tudo isso, eu vou ganhar uns 5, 6 mil. Pensava assim, com hora extra pra caramba. E eu tava mal motivado com aquilo. E eu já exerci aquele cargo, praticamente. Aí, chegou no mês de eu promover. Porque saiu um cara lá, aí, é você e tal. Deu dois meses, chegou um cara novo lá, nessa, de engenheiro, de técnico. Aí, eu fui chegar no meu chefe, falei, cara, você não vai me promover e tal, você tinha combinado. Então, cara, eu preferi trazer alguém de fora com mais experiência nisso, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Aí, eu falei, eu falei, puta, cara, tô aqui matando na obra, dando massa, fazendo, ajudando, fazendo trabalho. Mas, na hora, você fica tão constrangido, cara, que eu fiquei até sem palavras, sabe? Eu poderia ter, na minha cabeça, aquele negócio de voltar, né? Eu queria ter debatido com ele. Falei, eu faço isso, aquilo, 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 e tchau. Na hora, eu só falei, não, beleza, então. Fui embora indignado, velho. Indignado, eu falei assim, quer saber? Vou para aquele negócio de internet. Vou fazer aquele negócio lá, e vou pedir demissão, e vou para cima. Deu, e mesmo assim, pedir demissão é uma coisa difícil. Falando assim, porque eu tomei uma decisão, hoje falando é fácil. Mas, na hora, eu fiquei matutando, fiquei um mês. Eu via meu chefe, vou lá falar com ele. Vou lá, vou lá, vai. E passava, caraca, tem um medo, né? Cara, ele passava, eu tremia, não falava. Chega uma hora que eu falei, olha, não quero mais. Assim, assim, assado. Por que? Não, a gente vai, não, eu não estou mais, eu quero uma outra pegada. Estou mexendo com investimento, vim ter uma história lá, porque falar que ele queria trabalhar na internet. Até para o meu pai contar essa história, depois eu falo. Daí, ele falou assim, não, então, beleza. Aí, mandaram embora, eu saí de lá com uma rescisão, seguro desemprego, né? Pô, tinha seis meses de seguro desemprego e tal. Falei, até aqui. Uma coisa eu sei, eu saí de lá sabendo que eu queria empreender. Falei, olha, eu vou empreender porque, se possível na internet, mas eu não quero mais isso daqui, que eu sei que isso daqui vai me enriquecer. Acompanhava muito Flávio Augusto na época, então, estava abrindo a cabeça para esse negócio de empreender e tudo mais. Cheguei em casa, é muito louco, cara, é muito louco, porque a hora que eu cheguei em casa, eu bati o ponto, tem um vídeo que eu bato o ponto e falo, é o último dia que eu trabalho, não sei o quê, não bato mais ponto, beleza. Aí, eu cheguei em casa, eu sempre falo, eu não tinha mais, saí de casa sem emprego, sem nada, sem nenhuma esperança, aliás, uma esperança, mas sem resultado. E foi um dos dias mais felizes da minha vida, assim, sabe, de libertação, de voltar a sonhar. Falei, cara, agora sou eu, velho. De novo, aquele cai, parece que na hora ali, ativou, agora eu não fico mais ali, parecia um zumbizão, sabe, trabalhando e estava só esperando o dinheiro. Eu não estava preocupado com a minha evolução, de eu crescer. Como eu falei para vocês mais cedo, eu não estava, eu não acompanhava engenheiros, eu não seguia engenheiros, eu não lia livro de engenharia, eu não assistia nada sobre engenharia, eu não queria me aperfeiçoar em nenhum curso de engenharia, eu fui, me formei e está tudo bem. Quando eu conheci a internet, eu queria comprar todos os cursos que existiam, queria acompanhar todo mundo, ler, falar, e falei, nossa, isso aqui mexe comigo. Daí, cara, eu tenho um ponto importante, que eu fui em um curso de desenvolvimento pessoal. Esses cursos, a tal lavagem cerebral faz mesmo. Daí, eu cheguei lá e falaram assim, você tem que tomar duas, três decisões chegando em casa. Aí, eu falei, beleza, uma já tomei, que era pedir demissão. A outra é que eu quero mudar de casa, que eu tinha, nessa época eu já tinha 28 anos e morando com meus pais em casa, no interior de São Paulo. Falei, eu quero mudar, mudar para Florianópolis. E uma outra decisão lá, que era pessoal. Cheguei em casa, depois de 20 dias de sair do emprego, eu falo que eu vou mudar para Florianópolis. Fazer o que lá, Caio? Eu vou mudar. Eu já ia trabalhar na internet, mas tinha iniciado assim, não tinha feito nenhuma venda. Falei, pai, eu vou mudar de estado. Ele, o quê? Falei, não, já tenho 28 anos, estou na hora de mudar, não sei o quê. Ah, fazer o que lá? Ah, eu vou procurar. Eu tinha medo de falar para ele que eu queria trabalhar na internet, né? Eu falei, eu vou procurar emprego lá, tem muita obra lá, lá, não sei o quê, mercado está... Mas você não falou esse dia que você não ia trabalhar mais em obra? É, mas, ah, é melhor, não sei o quê. Eu tinha vergonha de falar que ia trabalhar na internet, porque, meu, é novidade para muita gente. Eu nem sabia se ia dar certo. Nem sabia que ia dar certo. E meio que é estranho, cara. É muito louco quando eu falo assim, pô, eu vou largar a engenharia civil para vender produtos de curso de sobrancelha como afiliado. Parece que, socialmente falando, isso aqui é muito menor, sabe? Não faz sentido. Vou sair da internet para fazer vídeo review, sabe? Tipo assim. Tragui a engenharia, pô, de construir prédio para fazer vídeo review. É, meio que, socialmente falando, parece uma discrepância muito grande de... Nossa, meu pai ia me olhar meio estranho. Ele ia ficar meio que... Ainda parece muito discrepante, apesar de ter mudado também, né? É, cada vez mais. Cada vez mais. Hoje, as pessoas só respeitam por causa do resultado, sabe? Eles veem a vida ali, mas mesmo assim, ah, ele trabalha com a internet. Existe algo assim, socialmente falando, que não é tão atrativo. Sim. Até explicar é difícil. Daí, eu fui... Peguei meus amigos também, todo mundo, cara. Puta, você vai fazer o que lá? Você vai lá sem emprego? Aí, eu falei, cara, eu vou porque eu estou atrás de um sonho. Os meus amigos já falavam, né? Todos eles. Você é louco, você é louco, você é louco, você é louco. Adivinha só quem... Tinha dois amigos que incentivaram. Foram os dois únicos amigos meus que eram prósperos. É muito louco, né? Essa sacada de você ouvir conselhos só de quem chegou. Teve algum resultado. Tu tinha, sei lá, fizemos uma janta para despedida de mim. Eu ia me despedir, né? Minha família, meus amigos. Aí, tipo, os oito, pô, você é doido, velho. Você vai sem emprego, sem nada, fazer o que lá, você vai voltar, mano. Falei, deixa, não tem problema. O pior que pode acontecer é eu voltar. Então, fica em paz e falava para os caras. Daí, dois falaram assim, mano, vai dar certo isso aí, quatro atras de seus sonhos. Aí, depois de um tempo que eu fui entendendo esse negócio, eu falei, os únicos que me deram conselho positivo foram os dois caras que tinham dinheiro, que tinham esse resultado na vida. É sempre assim, né? A gente fica, às vezes, com medo das pessoas que estão dando aquele palpite na sua vida e elas não construíram nada. E é normal, não é nada contra... Eu amo os meus amigos, mas alguns não construíram nada e é normal. Eles dão conselho que levaram eles aonde eles estão. Aí, chegando em Florianópolis, cara, morando sozinho, já me sentindo livre e focado na internet. Daí, eu estava focado. Parei de namorar, de ficar no final do seu... Aí, namorar que eu falo, namorar o curso. Parei de namorar e eu resolvi focar. Daqui a pouco, o cara fez um celibato, só digital. Não, agora... Não, vai namorar treinamento, namorar vídeo. Como eu falei, cara, agora eu quero focar mesmo. Agora é isso e sangue no olho. Eu falei, vou fazer isso que eu preciso fazer acontecer. Até porque eu tinha que pagar aluguel. Eu tinha 8 mil na conta, né? Eu tinha pegado a rescisão e o seguro de emprego tinha acabado. Aliás, ia acabar e eu tinha 8 mil reais na conta. Eu falei, putz, em quatro meses eu tenho que fazer esse negócio girar. A surpresa que aconteceu foi que quando eu cheguei lá aqui em Florianópolis, eles têm esse negócio de calção. Eu não entendi, nunca tinha alugado casa, né? Aí eu falei, cara, calção... Aí era 1.100 meu aluguel e eles pediram 3 meses de calção. Falei, não, moço, mas daí você vai ter... Satear sem dinheiro, cara. Aí eu fui lá falar com a mulher, falei, ó, não consigo dar 3 meses, não, você me rebenta, não sei o quê, ela me deixou 1 calção. Aí, beleza. Então, já foram 2... O mês do aluguel mais 1 calção já foram 2.200 reais ali e sobraram menos. Eu falei, já dá aquele gelo, né, cara? Porque ela, meu Deus do céu, já olhava a conta, falei, meu Deus do céu. Quer motivação maior pra fazer acontecer? Exato. Eu brinco isso hoje, né, com as pessoas que... O leão correndo atrás de você, você corre mais, cara. Você corre mais. Eu tava ali, brincando com o curso, a hora que eu tirei tudo da minha frente, trabalho, casa, família, tô só... Cara, aí eu tinha que fazer acontecer. Tinha que fazer acontecer. E o primeiro mês, aí já falando de internet, das partes técnicas, eu aprendi um pouco de tudo. Aprendi blog, aprendi vídeo review, aprendi... várias estratégias mesmo, que funcionam. Só que naquele momento, eu precisava de algo urgente. E eu tava ficando incomodado porque aquilo não dava resultado tão rápido igual eu esperava, né? É a ilusão de todo mundo que tá iniciando, né? Você acha que você vai entrar na internet, você vai ficar comprar a Porsche no primeiro mês. Porque é o que você vê aí, né? Na verdade, não é o que você vê, é o que você não vê por trás das telas, né? Aí eu comecei a... a estudar, 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 cair num anúncio. Num anúncio de um cara falando que fez 1.600 reais numa única estratégia que era sem aparecer através do Google. Aí eu falei, não conhecia, nem sabia que era isso, em 2019, um mês depois que eu tava lá. Comprei, cara. Era 9,90 eu com o treinamento. Aí ele ensinava a escolher um produto e criar uma campanha. Eu fui lá aplicando o treinamento, era o cara que aplicava porque eu tava pra viver daquilo. Eu tava há um mês tentando várias coisas diferentes. Primeira coisa, pulando de galho em galho. Normal de uma pessoa que tá iniciando, não sabe o que fazer, fica pulando de galho em galho. Aí quando eu subi a primeira campanha, dois dias depois eu vendi. Aí já era, meu. Nossa. Aí a chave, eu contei que quando eu fiz a primeira venda arrepiai inteiro, inteiro assim. Eu chorava e mandava áudio. Cara, esse negócio vai dar pros meus amigos. Isso aqui vai dar sério. 21 reais era a venda, velho. Era um bolo de receita caseiro. E eu falei, mas isso aqui vai dar sério. Imagina, cara. Um engenheiro, você sai, olha socialmente falando. O cara, larga a engenharia, foi jogador de futebol, agora feliz da vida que vendeu 21 reais de uma receita de bolo caseiro na internet. Mas quem tá vivendo, quem tá vivendo aquilo é uma virada que você fala, meu, isso aqui dá certo. Isso aqui dá pra fazer. Se eu fiz uma, eu consigo fazer um monte. Então, eu falei, se eu tô há um mês fazendo um monte de coisa e tá dando tudo errado, isso aqui já fiz uma venda em dois dias, é isso que eu preciso. Eu vou fazer só isso daqui. Pra quem não sabe, dá pra você vender através do Google sendo afiliado. Você escolhe um produto, faz um anúncio no Google e você consegue fazer vendas por lá. É só contextualizando pra quem não entende o que é vender no Google, né? Então, quando você... Eu entendi isso e falei assim, ó, agora eu vou ficar só nisso. Falei, agora, se eu subir uma campanha, fiz um anúncio lá pra fazer uma venda como afiliado e deu certo? O que eu vou fazer agora? Intuitivamente, fazer várias campanhas e vou pagar tudo. Aí foi o segundo maior erro que eu cometi. Eu achei que era só fazer isso, aí eu subi lá, tipo, na época foi umas 10 campanhas, aí, tipo, duas venderam e eu gastei, tipo, mil e poucos reais de anúncio e voltaram a, tipo, 500 reais. Nossa, cara, daí foi o segundo desespero meu, né? Eu falei, esse mil... Isso foi em um mês, dentro de um mês. Eu falei, vou focar nisso e quando você subiu um monte de campanha e tudo mais e não tinha muitos estudos na época sobre esse assunto específico, né? Só tinha esse treinamento que você não ia criar campanha. Eu falei, vou criar um monte porque eu subi uma e vendeu, vou criar umas 10 pra vender um monte. Intuitivo, né? Aí fui lá subir e várias deram errado, uma outra deu certo e eu vendi. E tomei um prejuízo muito grande. Aí só vi o meu dinheiro indo embora. Outro mês tinha de novo o aluguel, tinha de novo meu custo de vida que eu gastava mais ou menos 1.100 reais, 1.500 reais pra sobreviver ali. Era sozinho numa casinha, no catinete, só o que comer mesmo ali normal, né? Não passava dificuldade, normal, tranquilo. Igual um ser humano comum ali. Só que daí foi apertando, né? Eu falei, nossa, agora esse mês o que eu vou fazer? Continuo nisso ou faço outra coisa? Eu falei, se eu conseguir vender, tá faltando algum detalhe que eu não tô entendendo. E tem aquele negócio também, cara, que quando você vende, você se apega à venda e você não consegue mais não fazer aquilo. Por exemplo, assim, o dia mais agoniante da minha vida nessa época de internet era quando eu tinha que esperar o final de semana pra retirar o saldo da plataforma pra poder anunciar. E eu falava, nossa, cara, eu não tô com o anúncio rodando, eu ficava desesperado porque eu não tinha possibilidade de vender nesse meio tempo. Aí eu falei assim, meu, mas eu vou continuar aqui porque é isso aqui que tá fazendo eu vender. Não tá dando lucro, mas tá fazendo eu vender. eu tenho que aprender só como que eu viro esse jogo. Segundo mês, porraram de novo. Aí eu falei, ah, meu Deus do céu, cara. Porraram de novo. Acho que foi mais uns 800 reais de prejuízo. No outro mês, tinha de novo o aluguel e eu falava, meu, eu só quero pagar. Eu quero ganhar dinheiro pra pagar meu aluguel e viver. Só isso que eu queria naquele momento. Eu entrei querendo, comprando a ideia da internet de ficar, ganhar muito dinheiro, trabalhar de casa, ter conforto, tempo, tudo aquilo que a internet de fato proporciona. Só que a minha ideia inicial era só viver de internet. Era ganhar o que eu ganhava lá e tudo mais. Primeira meta, vamos dizer assim. E daí, o segundo mês deu esse prejuízo de novo e eu falei assim, ah, é a última tacada. Sobrou lá, eu não lembro quantos que eram, mas sobrou um restante pra eu anunciar. Eu fui lá, anunciei no terceiro mês e empatei. Aí, por exemplo, vesti mil, votaram mil. Ou seja, eu não tinha ganhado nada e eu tinha ali um mês de reserva, então eu tinha mais um mês. Porque se eu empatasse, eu tinha meu custo de vida que lhe dava prejuízo, certo? Vamos lá, no tráfego eu zerei, mas tinha ali meu aluguel e meu custo de vida, então eu tava ficando negativo mesmo assim, né? Eu tinha que sobrar pra poder sustentar. Aí no quarto mês, só que daí tem aquele negócio, eu tava três meses já aplicando. Pô, eu tava entendendo, tava aprendendo, tava analisando, tentando estudar mais. Então eu tava melhorando, ou seja, no tráfego eu empatei, já não tomei prejuízo. Aí no quarto mês, cara, eu não sei se é Deus, se é sorte, se é coragem, se é atitude, o que que é, o que aconteceu, mas aí no quarto mês eu consegui acertar dois produtos de vendas que me deram seis mil e poucos reais gastando mil e oitocentos reais. Uau. Cara, daí eu fiz isso aí, fiz exatamente o que vocês fizeram. É, eu tenho relaxinho, tipo, é, tava tenso aqui, tava tenso. Então daí, nesse quarto mês, quando eu fiz esse daí, eu aliviei. Porque, cara, quem tá com um sonho, na expectativa, tomou decisões importantes, largou o emprego, mudou de estado, tá sozinho, tem aluguel e etc, tem a ansiedade, o medo, e aquele negócio, será que vai dar certo? Só que, lembra da história que eu errei lá, desistindo do futebol? Eu falei, desisti e eu carreguei essa resistência durante muito tempo da minha vida e eu sei o preço do desistir. E eu falei, não, nesse negócio aqui, eu não disse mais não. isso aqui já é pra minha vida e eu vou dar certo, uma hora vai dar certo isso aqui. Então, não existia a possibilidade de desistir nisso daqui por esse motivo. Até porque eu era um cara motivado, eu tava lá empolgado, eu não vou desistir. Sabe aquele negócio automotivacional? Não, é por causa que eu tinha desistido, carreguei esse peso, esse fardo, foi difícil. Eu falei, não, dessa vez eu vou até o fim porque eu sei que é possível mudar de vida, então eu vou até onde for. Minha única preocupação era, talvez eu volte pra minha cidade. Porque daí eu falei, ah cara, voltar por causa dos meus pais, contar a mesma história. Então, né, tentei lá, não deu certo, mas é horrível se justificar de uma coisa que deu errado, né cara? Com certeza. Aí eu já ficava pensando nas frases, não, tem que parar pra pensar nisso, vamos focar. Mas aí quando eu fiz esse dinheiro, eu voltei a dormir sossegado. Não era um dinheiro que resolvi a minha vida, mas era um dinheiro que me deixou calmo, porque eu tava morrendo de medo de não conseguir pagar o aluguel. Então, ah, inspirei, aliviei. E eu tinha uma coisa muito importante que era o conhecimento adquirido nesses três meses, que eu tava muito hiper focado no negócio. Era meu game change, era aquilo ou nada. Então, eu tava só estudando, vivendo aquilo todos os dias, né? Em três meses fazendo só isso mesmo. E logo entrou a pandemia, então eu não tinha nem como sair de casa, era muito imerso ali. Daí no quinto mês, eu fiz os meus primeiros 10 mil reais. Então, eu saí de seis, fui pra dez. Caramba, se você for pensar, é um espaço de tempo curto pra fazer, né? Pra uma pessoa que tava começando naquele momento, é um puta resultado. Com certeza. E hoje eu tenho mais clareza disso. Na época que eu tava passando isso, pô, dez mil reais era um sonho de vida, né? Lá atrás, pô, não quando jogador, mas depois que eu parei de jogar futebol, meu próximo sonho era, quando eu fui pro trabalho convencional, era fazer dez mil. Quando eu fiz na internet, eu lembro que eu mandava print pro meu pai, só que assim, puta, se o seu pai vê um negócio daquele, ele acha que é, sei lá, eu mandava a plataforma, tipo assim, não é o do saldo do Bradesco. E ele pensava, isso é um jogo. Ele, parabéns, filho, ele nem deve ter entendido o que era aquele monte de venda lá. Não era tão palpável pra ele, né? E demorou pra ser palpável para um monte de gente que me conhecia. Enquanto eu não tangibilizei o meu resultado, a galera não acreditava ainda que era possível. Mas aí, nesse quinto mês, foi algo assim que, realmente, dali em diante, aí acalmei de vez. Falei, isso aqui dá certo, já deu certo. Também já tinha dado certo. Só que esses três meses de euforia, vamos dizer assim, é rápido. Mas parece que foi uma eternidade. Parece que foi a maior experiência da minha história. Sim. Porque eram muitos pensamentos. E, cara, era assim, de não dormir e de acordar pra ver se tinha notificação. Sabe assim, acordar de madrugada, cara, tem que ter vendido. Eu olhava assim, não tinha, eu ficava agoniado. Eu ia tomar banho, eu deixava o celular, eu tentava deixar o celular longe, porque se eu ficasse com o celular no banheiro, eu ficava só prestando atenção se ia apitar uma venda, sabe? Então aquilo lá mexia muito comigo, com a ansiedade, com aquela expectativa o dia inteiro. Lembro até hoje, num domingo, eu tava lá em casa, eu tinha que vender uma venda por dia pra valer a pena o meu anúncio. Aí chegou um domingo, muita cena de filme, eu cheguei num domingo, tava sentado assim na mesa, era uma mesa de plástico, eu morava no kitnet lá e sentado ali e não tinha feito a venda. E não vender em um dia, mexia muito com o emocional de deixar na bad, de ficar mal, cara. Eu lembro que eu gostava assim, vendo os ônus passar assim, eu falava, cara, é possível que esse negócio... Não, é legal que assim, esse tempo foi um tempo perfeito pra você aprender a lidar com o seu emocional nessa nova fase, nesse novo negócio. Porque pra quem não conhece, por exemplo, a galera que faz lançamento, fica muito estressada também com o lançamento, tá? Não fica nesse nível, tipo, de ficar na bad porque não vendeu, mas são estresses assim, parecidos, né? Total. E eu até falo que quem tá começando no marketing, a maior qualidade que ele tem que ter, não é só a técnica, é muito mais esse lado emocional, porque muitos não aguentam essa pressão, essa ansiedade, esse não resultado inicial e eles param. Então, se você não entra com essa cabeça que vai ter um processo que não vai ser do jeito que você escolhe, você vai ficar naquele caminho ali e vai ficar desanimado. Porque, pô, a gente tava comentando que a pessoa entra, ah, vou testar um pouquinho, aí ele gasta cem reais, cem reais e não volta. Na hora ele fala, ah, velho, vou testar mais nada. Entendeu? Agora, o cara da GameChange, eu acho que o que fez eu continuar foi eu ter decidido sair de casa, largado tudo. A decisão. A decisão, porque daí não tinha volta. Talvez se eu tivesse no meu emprego e falasse, não, quando o meu chefe fez aquele negócio lá, eu falava, não, beleza, agora eu vou trabalhar no marketing digital por fora, até virar, igual muita gente faz, dá certo. Até virar, quando virar, eu vou largar o emprego. Sabe? Mais seguro. um jeito mais seguro de fazer. Cara, eu era solteiro também, não tinha nada. Hoje eu tenho uma família e tudo mais, mas antes eu não tinha. Talvez se tivesse uma filha já, tivesse casado, talvez eu teria sido mais seguro. Mas como eu não tinha, eu falei, é eu mesmo, eu vou pra cima. Então, se eu tivesse feito esse modelo, talvez eu teria desistido no primeiro, no segundo mês. Porque, pô, era um prejuízo alto pro meu nível que eu estava ali. Eu ganhava 2.200 e tomei um prejuízo de mais de mil reais no primeiro mês. Metade do que eu ganhava, no segundo mês de novo. Talvez eu não continuaria. Eu continuei porque foi uma decisão, não tinha mais volta e eu tinha aprendido lá no futebol que eu não queria mais desistir. Você não queria carregar o preço da desistência. De novo. Agora você fez 10 mil reais como afiliado. 100% como afiliado. 100% como afiliado. Fala pra gente, então, quais são os passos iniciais mais importantes pra alguém que quer se aventurar no tráfego pra afiliados no Google ou precisa dar? Boa. 5 passos? Quais são os passos? Ah, os passos. Não sei se 5 ou 10. Traz aí pra gente. Então, o primeiro passo que não é nem ser afiliado no Google que é isso que eu falei que é a parte de emocional. Se você não controla o seu emocional, você vai tomar decisões emocionais e o Google é racional. Você aperta botão com a racionalidade. São métricas, são dados. Se você tá na emoção do medo, você toma decisões, você aperta botão lá de maneira emocional. Você aperta com o coração e o certo você aperta com a razão. Então, primeiro é saber que você vai lidar com isso. Segundo ponto é separar uma verba pra investir. Por exemplo, muitas pessoas desanimam ou ficam inseguras porque elas vão gastando e vão... Cara, e agora? Gastei 100, 200 e agora quanto que volta? Eu sempre falo que tem que separar uma verba por mês. E eu dou um prazo que eu gosto de dar que é um prazo factível. Fala, cara, separa. Você consegue gastar 200 reais por mês? Todos os meses em anúncio? Todos os meses 200 reais? Faz esse teste pra sua vida, pro seu projeto de vida durante um ano. Não posso falar pra você fazer isso durante dois meses? Porque pode ser que não tem nada certo nesses dois meses. Mas sim um ano. Separar uma verba mensal que seja 100 reais. Tá, é óbvio, né? Quanto mais, melhor. Mas você consegue iniciar. Porque eu sempre falo que não importa com quanto você começa. O que importa? Você continua. Só isso. Então, pode estar com 100 ou 50. Continuou, vai dar certo. Então, um ano é um prazo muito factível pra alguém começar a ter muitos resultados. 10 mil, por exemplo, que é um grande resultado. Então, se a pessoa não separa, se ela não tem essa inteligência de pensar, pô, preciso planejar meu ano. Ao invés de eu pagar uma assinatura, de comprar alguma coisa, todos os meses eu vou investir em tráfego. Contando que não volte nada. Em dois meses. Se não voltar, fala, cara, tem que ter esse negócio aqui. Fui até o fim. Fiquei mais de um ano e tudo mais. Agora eu posso falar que não funciona. Agora, ficar de um mês, dois meses, é muito pouco pra pessoa pensar. Então, o segundo passo é planejamento financeiro. O quanto você tem pra gastar, mesmo que não volte. Todo mundo quer que volta. Mas você tem que pensar assim pra você não cair na euforia do emocional. Certo? E o terceiro passo é método. Porque se você for se aventurar, por exemplo, assim, ah, eu vi um vídeo e vou testar. Tá tudo bem. Dá pra fazer isso também. Mas se eu vou com um método, com um mentor, com um jeito, por exemplo, eu fui pra Bonitos viajar e lá tem muitos passeios de flutuação, mergulho, tal, tal, tal. Lá abriu minha cabeça como é importante ter um conhecimento e um mentor. Porque, por exemplo, você anda no meio da floresta, a mulher vai... É uma guia, que chama lá de guia, né? E a guia vai te falando, ó, aqui não vai, aqui tem cobra, não pisa aqui, sobe aqui por cima, na hora de mergulhar, faz assim, abaixa, puxa. E ela me guia, eu poderia ir sozinho lá e fazer o mesmo mergulho sem a minha guia. Só que, cara, eu não ia saber as coisas que dão errado, o que pode acontecer, se ia acontecer tal coisa, eu não tenho experiência naquilo, ia ser muito... Ia fazer? Ia. Ia ser muito mais difícil, talvez muito mais demorado e muito mais arriscado. Com uma guia, que faz isso todos os dias, eu ia rápido, ia tranquilo, cara. Ia só seguindo o que ela falava e tudo bem. Perfeito. Então, ter um mentor vai te economizar tempo e dinheiro, com certeza. Então, ter um método, que eu falo método da mentor, seria a mesma coisa. Então, o terceiro passo é seguir uma linha de raciocínio que alguém já trilhou. Legal. Que alguém já trilhou. Aí, o quarto passo, cara, é o quanto que você está... Como é que eu posso dizer a palavra? O quanto você sabe lidar com riscos. Porque você tem que arriscar, certo? Você tem que... Por exemplo, assim, às vezes, o tráfego pago, ele é algo arriscável. Ele é algo que pode não retornar no primeiro momento e tudo mais. Se você ficar muito preso na linha do medo de não subir... Vamos supor, no caso, do Google, né? Você sobe um produto, não vende. Aí, o segundo produto, a pessoa tem medo. Porque ela tem medo do risco de novo. É sempre se perguntar, qual que é o risco que pode acontecer se eu subir de novo um produto e não vender? A pior coisa que pode acontecer se alguém não vender é ter gastado aqueles 100 reais e não voltar nada. E tem pessoas que se travam de não subir produtos porque tem medo. Eu falo, cara, qual que é o medo maior? Me conta aí. Me fala três coisas que podem acontecer se tudo der errado. A pessoa, cara, se tudo der errado, eu vou gastar uns 100 reais. Tá, e se você gastar esses 100 reais, o que pode acontecer na sua vida? Ela fala, ah, vou ter 100 reais a menos. É isso. Então, é não ter medo. E a quinta parte técnica, a quinta parte técnica, é você dominar os três pilares de uma campanha. Como escolher produto, como subir campanha e como analisar métricas. São os três pilares que a pessoa tem que dominar, tecnicamente falando. Ela tem que ser muito boa em escolher produtos para vender. Às vezes, não é tudo que vende no Google. Tem os produtos específicos e tem características para isso. Por exemplo, assim, eu quero vender essa caneca aqui no Google. Como é que eu posso anunciar ela? Eu não tenho que saber se tem pessoas pesquisando por essa caneca. A caneca é da Qify. Tem pessoas pesquisando isso no Google? Qual que é o volume de pessoas que pesquisam isso? Ah, tem 5 mil pessoas pesquisando. Puta, legal. É um indicador que tem demanda. Segundo indicador, tem pessoas anunciando? Cara, tem um anunciante para 5 mil pessoas querendo comprar? Nossa, demanda e oferta está muito boa. Agora, tem 10 anunciantes também. Tem bastante pessoas querendo comprar, mas tem muito anunciante. Então, são indicadores que eu vou medindo. E segundo passo, que eu tenho que ver se essa caneca é vendida. Se vende, tem bastante vendas da caneca para eu saber se é bom o produto. Então, esses 3 indicadores vão me dizer se o produto é bom para vender ou não. Então, uma especialidade da pessoa que está iniciando é entender, saber analisar um bom produto para vender. O segundo passo que ela tem que fazer nessa parte dessas 3 técnicas é criar campanha. Então, tem que saber fazer um bom anúncio. Como que eu faço um bom título a hora que a pessoa pesquisar para comprar a caneca que eu e faz? Qual o anúncio que vai aparecer? Qual é o título? A oferta? E o terceiro passo é aprender a analisar as métricas. Porque lembra do Caio que subiu um monte de campanha e fez tudo errado e acabou tomando muito prejuízo? É porque eu achava que era só subir campanha. Hoje em dia, eu tenho que aprender a subir campanha e entender o que está acontecendo nas minhas campanhas. Olhar as métricas, a quantidade de cliques que eu tomei, qual que é o meu CPC, meu custo por clique, quanto que eu gastei para cada pessoa que clicou no meu anúncio. O Google é tão democrático que eu gosto bastante dele por isso. Vamos supor, a pessoa pesquisa lá, de novo essa referência. Caneca que o Wi-Fi, pesquisou lá. Aí eu fiz um anúncio para quando alguém pesquisar caneca que o Wi-Fi, meu anúncio aparecer. Então, eu vou vender a caneca desse jeito. Eu compro a palavra-chave no qual eu quero aparecer. Aí meu anúncio aparece para a pessoa que pesquisou, mas a pessoa não clica. Se ela não clica, eu não gasto nada. Meu anúncio só de aparecer, não gasta. Você só vai gastar em impressão. Você não gasta por impressão quando o seu anúncio aparece. Você só gasta quando a pessoa vai lá e clica. Então, é democrático, meritocrático. Ele só vai cobrar de você se a pessoa for de fato para o seu site. Aí clicou, não comprou, você vai pagar por clique, que é um custo por clique que a gente tem. Então, tem que entender e analisar essas métricas. Cara, tive quantos cliques e não vendi? Por que eu não vendi? Será que eu errei na chamada? Fiz uma chamada errada? Eu atraí o clique errado? Atraí o clique de curioso? Vamos dizer assim? Então, a pessoa dominando esses três pilares é só isso. É muito básico. Eu até brinco que quando eu comecei a dominar de fato essa estratégia, chegou uma hora que eu caí naquele mal de cara, me sentindo vagabundo, sabe? Porque realmente é simples, esses três passos. E você não demanda muito, muito tempo você fazer isso aí. Mas chegou uma hora que eu falei, não é possível, tem algo errado. Sabe aquele negócio de pobre que eu trabalhei a vida inteira e ganhava pouco, tinha que fazer hora extra para ganhar? Não consigo ganhar muito mais fazendo muito menos. eu pensei, meu, tem algo errado em mim. Eu não estou evoluindo mais na vida. Porque o Google tem essa liberdade de você criar o anúncio e o anúncio fica lá. Por exemplo, se você pesquisar lá, agora cai caldeirado, vai aparecer um anúncio meu que eu não estou lá. E fica esse negócio rodando o tempo todo. Certo? Então, quando eu comecei a entender isso, na hora que eu ia ensinar, eu falava assim, pessoal, vocês não querem ganhar dinheiro com poucas horas por dia? Por que quando vocês conseguem, vocês ficam com fogo no rabo? Por que que acontece? O que que eles fazem? Eles começam a ganhar dinheiro e começam a querer mexer muito nas campanhas. Querer otimizar, mexer, e não tem mais o que fazer. Você criou a campanha do jeito certo, analisou as métricas, é só deixar rodar. A pessoa vai pesquisar, vai cair lá. Você vai só medir quantas pessoas que cliquem que compram. Não tem muito o que fuçar no Facebook, você otimiza, mexe, tal, tal, tal. Não tem muito isso. E se isso incomoda a pessoa que está fazendo, fala, mas Caio, já fiz agora, é isso? É isso. Desapega, vai estudar. O tempo livre, você não faz nada, obviamente, vai estudar. Não fica tentando fuxicar porque não tem mais o que fazer. Então, era uma coisa que eu errei no começo, eu achava que tinha que fazer um monte de coisa e acabava errando um monte de coisa para ficar fuçando, até eu entender, começou a vender, é só deixar vender. E escalando o orçamento para poder vender mais. Cara, eu quero vender mais ainda porque existe um limite. Vamos supor, se tem 5 mil buscas mensais nessa caneca, quer dizer que eu não consigo fazer mais 5 mil vendas. Se só tem 5 mil pessoas pesquisando, limita a escala. Como é que eu vendo mais? Aí eu vendo uma água, aí eu vendo um microfone, aí eu vendo não sei o que, aí eu vou fazendo vários tipos de produtos vendendo de várias formas. Aí eu vou criando um ecossistema de vendas. Legal. Bom que você já foi entrando aí um pouco mais nessa parte de estratégias para vender mais. Sim. Primeiro que você saiu uma história super interessante para já uma resposta de primeira pergunta cheia de conhecimento. Então, já deixa um like aí para essa primeira resposta do Caio que foi top. E agora, indo para outra parte, a parte que a galera gosta. Quais são as estratégias que você utiliza para ter sucesso com suas campanhas de tráfego para afiliados no Google? Qual o formato da campanha, vamos dizer assim? A estratégia? A estratégia por trás. Quando você vai subir uma campanha, como é que você sobe ela para você garantir essa confiança de que não, meu jogo está certo? Boa. Agora vai ficar um pouco mais técnico, mas eu vou tentar explicar para as pessoas entenderem. Boa. Então, vamos lá. Essa maneira que eu expliquei é a maneira mais simples de eu vender. É o quê? Quando eu vendo para a pessoa que já quer comprar. Como é que eu sei que a hora que você foi pesquisar, a hora que você pesquisa algo, eu sei que você quer comprar? Ué, pelo jeito que você pesquisa. Se você pesquisar lá assim, comprar eventos que você faz, pô, você quer o quê nessa pesquisa? Eu sei a sua intenção só pelo jeito que você pesquisa. Então, o primeiro jeito que eu faço para vender, a primeira estratégia que eu uso para vender é vender para quem quer comprar. Então, eu pego os nomes dos produtos e anuncio os nomes dos produtos. Porque se a pessoa pesquisou lá, curso tal pessoa, ela tem a intenção da que ela vai comprar, ela tem a intenção de comprar. Então, a primeira estratégia é o vendo para quem quer comprar. Comprando a palavra-chave, o nome do produto. Escolha um produto, pega o nome do produto, anuncia na rede de pesquisa. Quando alguém pesquisar, meu anúncio aparece. A pessoa clicou ali, comprou, a chance dela comprar é muito grande porque ela está pesquisando pelo produto. Segunda estratégia que a gente tem bastante que a galera gosta muito, que é fazer isso na gringa. É aí que abre bastante mercado. Eu posso usar essa mesma estratégia lá fora. Eu pego uma plataforma gringa e pego os produtos lá e anuncio lá. Porque no Google eu consigo segmentar o país, o idioma, tudo mais. Então, eu consigo escalar muito ganhando em dólar. Então, eu anuncio aqui. Aliás, eu crio a campanha aqui, mas anunciando lá fora, nos Estados Unidos, em outros países. Então, eu pego produtos de lá e lá eles não sabem fazer isso. Isso que a gente vem entendendo que é o Oceano Azul porque a gente daqui faz isso lá, mas eles de lá não fazem isso. A galera daqui faz muito isso. muitos produtores, eles criam anúncios no Google para vender os próprios produtos. Mas lá fora eles não têm muito isso. Então, é um mercado que ninguém usa. Então, a gente faz muitas estratégias também para anunciar na gringa, que é uma estratégia americana que é para ganhar em dólar. Mesmo formato, criar uma campanha para quem quer comprar, faça um anúncio só que lá fora. O sistema de fazer é simples, é do mesmo jeito. Hoje em dia tem Google Tradutor, eu falo zero inglês e consigo fazer esse processo. Segunda maneira que eu posso vender, segunda estratégia que eu posso vender no Google. Eu posso fazer também rede de display. O que é rede de display? Por exemplo, estamos aqui no canal da Qify. Eu consigo fazer um anúncio aqui no vídeo, embaixo desse vídeo, com uma imagem aqui embaixo. Pessoal, quer saber mais sobre treinamento? E a pessoa que está assistindo esse vídeo tem interesse em quê? Em ganhar dinheiro, em empreendedorismo, em marketing digital e tudo mais. se alguém do marketing digital cria um anúncio aqui embaixo, se é permitido pelo canal, chama display. Tem uma imagem aqui embaixo, tipo, toque aqui para você saber mais sobre tal coisa. Então, a gente chama essa estratégia que é pelo Google, você usa no YouTube, mas é pelo Google. Então, uma segunda estratégia que a gente usa a não fazer display nos canais específicos daquilo que eu estou vendendo. Quer vender um curso de violão? Eu vou lá no canal de curso de violão e faço um anúncio lá embaixo dos vídeos. Então, eu não preciso ficar atrás do público-alvo. Eu já sei que quem está assistindo aquele canal é alguém que tem interesse. total. Eu posso pegar até vídeos específicos, por exemplo, para fazer esse tipo de anúncio. É display. E uma quarta estratégia são três, né? Anunciar para quem quer comprar, anunciar lá fora, display e lançamentos. Então, como você citou lançamentos, muitos afiliados não sabem dessa estratégia. Muitos afiliados ganham muito dinheiro com lançamentos de produtores. Vamos supor que tem algum produtor que quer fazer um lançamento. Ele vai lá, faz um baita movimento, que faz parte do lançamento, faz muito anúncio, tráfego pago, Facebook, Google, faz lá. gasta milhares de reais em anúncio. Gera uma demanda gigante, certo? Faz todo o movimento lá, CPLs, lives, etc., para fazer um processo de vendas e abre o carrinho. As inscrições abrem para fazer a venda. O que acontece com os leads? Os leads, não normalmente, eles estão passando por esse processo do funil. Às vezes, o cara está no grupo do WhatsApp, mas ele não clicou no link do grupo do WhatsApp. E, cara, qual é o jeito mais fácil de ele comprar o produto? Ele vai no Google. Produto tal, ele compra lá. Então, grandes lançamentos, você pode se afiliar a um produto que vai fazer um lançamento e na hora que abriu as inscrições, você comprar a palavra-chave no Google. Qual que é a grande questão aqui? Dá para ganhar muito dinheiro, tem alunos e afiliados que fazem 100 mil no dia só como afiliado no Google. Só que o que acontece? Alguns produtores não deixam você fazer esse anúncio. Então, você tem que selecionar bastante, porque tem alguns que falam, não, eu não quero que compre a minha palavra-chave no Google. Então, tem essa regra. Então, os afiliados têm que estar atentas às regras. Alguns produtores não liberam que você compre a palavra-chave no nome do produto dele no Google, porque ele entende se está pegando um lead que já é dele. Só que ele não está anunciando também, ele não ia pegar aquela venda lá no Google, mas por exemplo. Mas então, o lançamento é algo que você consegue fazer um pico de vendas muito grande como afiliado, que eu sempre falo que às vezes você faz três errados, um que você faz certo, você dá aquela calmada que eu dei no meu quarto mês. Faz tipo, é muito normal fazer oito mil, dez mil, vinte mil em um lançamento como afiliado no Google, sabe? Porque pouca pessoa sabe usar isso daí. Aí você vai lá, você joga, a estratégia é que você jogar numa lacuna que existe no mercado. Sabe? As pessoas não sabem que isso acontece, você vai lá e cria um anúncio lá e fica prático. Perfeito. Muito bom. Deu para entender? Sim, sim, com certeza. Inclusive, deixa o like porque isso aqui foi uma dica de ouro. Muito bom. Ainda nesse assunto, você falou das estratégias de venda, deu aí alguns exemplos, mas agora falando um pouco de análise de métricas, quais métricas que você analisa para saber se uma campanha no Google Ads deu bom? Muito bom. Isso que é importante, né? Como a gente falou que análise de métricas é uma parte muito importante para a pessoa dominar de fato o tráfego ali no Google, não é só criar campanha, eu brinco que o cara que só sabe criar campanha é um afiliado torcedor, ele fica torcendo, ele cria e torce, né? Cria e torce, puto vai vender, ah, não vendeu, puto não vendeu, ele é um torcedor. Daí é a hora que ele não está mais no racional. Então, a primeira métrica eu tenho que analisar. Lembra que eu falo assim, você tem que vender para quem está querendo comprar? Então, qual que é a primeira métrica? A pessoa que pesquisou, será que ela queria comprar? Existe uma coisa no Google que chama assim, termos de pesquisa. Eu compro a palavra-chave, a palavra-chave que fala o termo, eu compro o termo que eu quero aparecer para quando alguém pesquisar, caneca que o e-fi, eu comprei essa palavra. Quando alguém pesquisar caneca que o e-fi, eu quero que o meu anúncio apareça, Google, e eu compro essa palavra. Certo? E existe uma outra métrica que é assim, o que de fato que a pessoa pesquisou que o meu anúncio apareceu, que chama os termos de pesquisa. Mas a pessoa escreveu assim, caneca que o e-fi, vou comprar na loja X. Ou ela escreveu, caneca que o e-fi, que cor que é? A pessoa não quer comprar, ela quer saber que cor que é. E o meu anúncio apareceu. Então, ou seja, eu apareci para quem não queria comprar. Então, os termos de pesquisa, ele me diz quais foram as pesquisas do usuário no qual o meu anúncio apareceu. Quando eu olho esses termos de pesquisa e falo, nossa, teve 20 pesquisas e essas 20 pesquisas, 10 delas, não foram pessoas que tinham a intenção de compra. Elas pesquisaram algo com a cor da caneca, aonde eu comprar seria uma pesquisa intencionada, qual que é o peso da caneca, um exemplo assim, sabe? Ela pesquisou algo que não tem uma intenção de compra. Então, eu errei, eu errei na palavra-chave, eu preciso negativar algumas palavras para não aparecer mais essas palavras. Então, primeira métrica, termos de pesquisa. Eu preciso entender se de fato aquilo que eu estou anunciando, as pessoas estão pesquisando. Eu estou aparecendo para a pessoa certa, certo? Através do termo de pesquisa eu descobri isso. Segunda métrica, o meu custo por clique, que é meu CPC. Vamos supor, que eu dou um exemplo que é real, isso aí é um padrão, você faz mais ou menos, a cada uma venda, 20 cliques. Então, cada 20 pessoas que clicam, você faz uma venda. Uma métrica padrão. Pode ser muito mais, pode ser muito menos, pode ser que nem venda. Mas você está no padrão de quando você vende, você demora 20 cliques para fazer uma venda. Então, vamos supor que eu faço, que eu ganhe uma comissão de 200 reais. Aí, beleza, se eu fizer uma venda, eu ganho 200 reais. E eu vou olhar lá, o meu custo por clique, meu CPC, ele está lá, 8 reais. Eu faço uma conta, cara, 8 vezes 20. Então, eu vou gastar 8 vezes 20. Vamos supor, se eu fizer a conta aqui rapidinho para não perder o gancho, 8 vezes 20, 8 vezes 20 vai dar 160. E eu ganho 200. Opa, está ok essa métrica. Então, eu vou ter ROI, eu vou gastar 160 e ganhar 200. 40 de lucro. 40 de lucro ali também. A margem, ela tende a ser muito maior, sendo de ser 100%. Se ela gastou 100 e ganha 200, tende a ser assim. Mas, para eu entender se vai ser assim, eu tenho que olhar o meu custo por clique. E esse custo por clique, esse CPC, ele vai de acordo com a demanda e oferta. Quantas pessoas estão pesquisando pela palavra-chave que eu estou anunciando e quantas pessoas estão anunciando essa palavra-chave. Aí, existe um leilão. Então, o Google nada mais é que um leilão. O meu custo por clique, ele é de acordo com o leilão. E em média, a gente paga no custo por clique 4 reais. Tem de 10, tem de 50, tem de 1, tem de centavos, mas a métrica média ali de 3 a 6 reais é uma média de custo por clique padrão que você consegue entender. Então, as duas principais métricas que eu analiso em uma campanha. Termos de pesquisa, saber se eu estou anunciando para a pessoa certa e o custo por clique para saber se vai dar ROI essa campanha. Se faz sentido eu continuar anunciando ela pelo preço do que eu estou pagando no clique. É como se fosse um CPM do Facebook, o tamanho do custo por mil visualizações, o custo pelo público. CPC é nosso, também é o custo do leilão. Legal. E assim, com a sua experiência de 3 anos de mercado, quais são as estratégias que não funcionam mais para vender para afiliado através do Google? Cara, tem uma estratégia que eu ensinei bastante e ainda ensino, ela é a que funciona menos hoje. que a gente chama assim, quando eu falei para você anunciar para quem quer comprar, eu estou anunciando para alguém que está querendo comprar, com uma intenção de compra. E tem outra estratégia que é anunciar para quem está no momento de pesquisa. Ou seja, vamos supor aqui um exemplo, eu tenho um treinamento que se chama jornada, um exemplo. Aí a pessoa está pesquisando lá assim, jornada caia, intenção de compra. Agora a pessoa está pesquisando assim, curso de Google Ads para afiliado, não necessariamente ela me conhece, ela está querendo um curso de Google Ads para afiliado. Uma pessoa que sai do podcast aqui agora, cara, quero um curso de Google Ads para afiliado, vou lá pesquisar. Ou seja, ela está no momento de pesquisa, ela não conhece ainda o produtor ou o produto, ela está querendo um curso. Então a gente chama essa pessoa que ela é meio de funil. O fundo de funil, a pessoa pesquisa pelo nome do produto, ela já conhece o produto, já quer o produto. É fundo de funil, mais fácil de vender. Meio de funil é a pessoa que pesquisa, está no momento de pesquisar aquilo que você está vendendo. Curso de Google Ads, meio de funil. Nome do meu produto, fundo. como ganhar dinheiro, se a pessoa pesquisa como ganhar dinheiro na internet, topo do funil. Ela está no momento procurando uma solução para alguma coisa. Quando ela acha a solução, ela pesquisa curso. Quando ela descobre qual a solução que ela quer, ela pesquisa o nome do produto. Então anunciar no meio do funil dava muito certo lá atrás quando eu vendia e hoje muito menos. Porque eu acredito que hoje nessas estratégias os produtores já estão mais atentos, já fazem, então o leilão está mais caro e essa daí demoraria mais cliques para vender. Como aumentou um pouco o CPC, ela tende a dar menos ROI, menos retorno sobre o investimento. Eu preciso investir mais para voltar. Você acha ainda ali um ou outro produto mais barato? É teste? Você tem que estar testando produtos que é uma habilidade de um afiliado? Eu falo que a função, o trabalho do afiliado é escolher produto, criar campanha, analisar campanha. É esses três trabalhos que ele tem que dominar. Por isso que eu falo que é relativamente simples. Mas essa é das únicas estratégias que eu acho que não funciona mais. O que muda no mercado são os produtos e as pesquisas. Entende que o mecanismo do Google não muda muita coisa? Ali existe a rede de pesquisa, milhares de pessoas pesquisando todos os dias. O que muda ali? Os anúncios, quais são os anunciantes e quais são os produtos novos que vão saindo. Então lá em 2019 eram outros produtos que nós vendíamos e era outro tipo de pesquisa que as pessoas faziam. Hoje são essas pesquisas atuais com esses produtos atuais. Então o que muda é a pesquisa e o produto. O mecanismo, a forma de vender, não muda muita coisa. É, não muda muita coisa. Mas entrando nesse aspecto da pesquisa do usuário, a gente precisa também conhecer o público-alvo para entender as formas de pesquisas que estão funcionando no momento, certo? Certo, certo. Pode falar. Não, eu ia pedir para você explicar como é a importância da segmentação de público para poder otimizar uma campanha de tráfego no Google Ads. Boa. é que assim, falando de Google, existem várias vertentes. Tem campanha de tráfego de display, campanha de infid, que é aquele, que eu falei, tem um vídeo nosso aqui, está aparecendo um vídeo aqui embaixo, tem a campanha do pular, que é o stream pulável, que é aquele que você está vendo um vídeo, aparece lá, opa, tudo bom, e você tem que pular. E existe a rede de pesquisa. O meu foco principal, que a galera mais me conhece, é pela rede de pesquisa. Ou seja, eu vender nesse formato de quando alguém pesquisar, meu anúncio aparecer. dentro do Google tem várias vertentes de vendas. Eu ensino todas elas, mas falando do que a galera mais me conhece, é sobre a rede de pesquisa. Então, falando de rede de pesquisa, a segmentação que nós usamos é a própria palavra-chave. Ah, legal. Entendeu? Por exemplo assim, se alguém pesquisasse em podcast QE-Fi, a pessoa está pesquisando lá no Google. Podcast da QE-Fi, onde assistir? A pessoa pesquisa. Importa para você se ela tem 70 anos ou se ela tem renda baixa ou não? Ela está querendo assistir o seu vídeo. Está clara a intenção. Está clara a intenção. Parece que até mais, se falando assim, parece que é até mais simples do que no Facebook. Mas é, é mais simples do que no Facebook. Exato. Porque é só uma segmentação, é a própria palavra-chave. Quando eu entendo, domino o que a pessoa, o termo que ela usa para ter uma intenção de compra, é mais fácil. Então, se ela pesquisou podcast QE-Fi, não importa para mim qual a idade, a renda, tudo mais, só pela palavra-chave eu sei o que ela quer. Legal. Entendeu? Então, até às vezes a pessoa fala, Caio, perguntava muito, né? Eu estou lá com o meu anúncio lá. Se eu aparecer, eu não gasto. Então, vamos supor que não tem ninguém pesquisando. No Natal, porque é Natal. Tá, mas eu não gasto. Não tem ninguém pesquisando. Mas se alguém pesquisar curso do fulano, eu, pô, a pessoa está no Natal pesquisando. Ela quer, entendeu? Então, eu vou aparecer para ela. Então, é muito mais simples do que eu ficar, ah, vou pausar porque não vende. Não, porque eu só gasto se alguém clicar. Isso aqui tem alguém pesquisando, tem alguém querendo naquele momento. Ela foi lá, é uma rede de intenção. Ela foi lá e pesquisou, cara. Ela está naquele momento. Então, eu quero aparecer para ela. Por isso que eu acho que é mais simples do que, é o contrário, do que eu ficar jogando um monte de anúncio para aparecer, para achar um comprador. Ali, o cara já vem até mim pesquisando aquilo que eu quero aparecer. Legal. Faz sentido. É, é um pouco menos desafiador, talvez, que o Facebook. É a atenção, você tem que captar a atenção. A galera que trabalha com a oferta um pouco mais forte, tem que fazer contingência. O Google é um pouco mais simples. Mas eu imagino que ele tenha desafios ainda, assim, não é que chega lá e é farra, é carnaval, vai dar tudo certo em todo momento. Então, quais foram assim, se você pudesse olhar para trás e dizer talvez os seus principais três desafios que você teve com campanhas no Google? O que você diria? É, com certeza, eu considero ele mais simples por esse motivo que nós citamos aqui. eu acredito que seja o jeito de iniciar mais tranquilo por esse motivo. Mas sim, tem os seus desafios, obviamente, não é só subir campanha que dá certo. Se você quiser trazer também desafios não só do Google, mas talvez a sua carreira no digital que você acha que vale compartilhar, é uma boa também. Boa. Vamos falar do Google, depois eu falo de outro que eu gosto bastante. Legal. Falando de Google, é a pessoa, de fato, esse desafio de entender a palavra-chave que ela quer aparecer. Então, se a minha segmentação, tudo quase está ligado naquela palavra que eu escolho, as pessoas têm dificuldade, às vezes, em acertar essa palavra. Você vai ver, assim, analisar uma campanha de alguém que subiu uma campanha e deu errado, eu vou ver e falo, cara, mas essa pesquisa que a pessoa fez, ela não queria mesmo comprar esse produto que você está vendendo. Então, atraiu um clique de alguém que não queria comprar. Pela pesquisa, eu estou vendo. Olha o jeito que ela pesquisou. Por esse jeito, eu já entendi que ela não quer comprar. Então, a pessoa entender esse formato de qual palavra-chave que a pessoa pesquisa para comprar é onde tem o maior desafio da grande maioria. Eles confundem isso muitas vezes. Por isso que eu falo, o jeito mais simples de fazer isso é escolher o nome do produto e anunciar. Mas vamos supor que o nome do produto que a pessoa escolheu chama curso de sombrancelha. Eu sempre falo errado essa palavra, era me zoa. Sobrancelha. Tem até memes disso aí, que eu sempre falei sombrancelha e eu nunca descobri que estava errado. Aí, esses dias, eu fui fazer um Reels falando, ah, então esse curso de sombrancelha e a minha noiva riu. Aí, todo mundo, cara, você sempre falou isso. Nossa, eu nunca notei que era errado. Mas, enfim, um curso de sombrancelha, eu vou nem falar mais curso, tá bom? Um curso de inglês. Vamos supor que o curso de inglês na plataforma chama curso de inglês. A pessoa, ok, eu escolhi o produto que chama curso de inglês e eu, se o nome do produto é curso de inglês e você pede para anunciar pelo nome do produto, eu comprei a palavra-chave curso de inglês. Eu falo, é, mas o nome do produto ele é muito genérico. Curso de Excel, curso de inglês, curso de jardinagem é nome genérico. Então, eu estou atraindo uma pessoa no momento de pesquisa, não uma pessoa que quer comprar. Então, as pessoas confundem, às vezes, nome do produto em ser específico ou não. Então, essa nuance de saber quando a pessoa está pesquisando de fato aquele produto que você vende é onde está o maior desafio inicial. Além de que, provavelmente, provavelmente, ela vai pagar muito caro se ela botar curso de inglês, porque ela vai estar competindo com as grandes escolas de inglês. Não vai estar sendo específico. Nossa, muito... Estão entendendo já, é isso aí. Já posso o quê? Não, brincadeira. Então, por exemplo, é exatamente isso. Primeiro, você vai concorrer com mais gente, certo? Segundo, você não está sendo específico. Quando eu não sou específico, no Google, eu tendo a ter muitos cliques para vender. Porque dentro da gama de cursos de inglês, tem vários. Vamos supor que tem 20 cursos de inglês. Pô, a pessoa vai clicar em todos para ver qual tem o quê? Melhor custo-benefício, o que ela procura, ela procura algo mais profissional, algo mais barato, algo mais caro. Então, ela está pesquisando e eu vou receber o clique e não vou vender porque ela está pesquisando. Então, vai demorar muito para ela vir certeira e clicar e comprar. Então, eu erro na estratégia, vamos dizer assim. Antes isso funcionava mais, agora funciona menos. Então, eu tenho que ser mais específico. Eu tenho que ser tipo assim, curso de inglês para crianças nos Estados Unidos. Se tem um curso que é isso, aí eu compro essa palavra-chave. Aí eu estou sendo bem específico mesmo. É igual um carro, por exemplo, se eu anuncio lá uma Hilux. Quero anunciar a minha Hilux. Se eu compro a palavra-chave Hilux, pô, existem várias Hilux. 2020, 2021, 2019, preta, branca e etc. Agora, se eu compro a palavra-chave Hilux, 2020, preta, 1.6, etc. Quando a pessoa pesquisar isso e o meu anúncio aparece, opa, a minha Hilux é essa. Eu não estou aberto para, porventura, pegar alguém que, puta, isso aqui é o que eu queria. Entendeu? Especificidade no Google, quanto mais específico eu atinjo, melhor. E eu só gasto, eu quero gastar só cliques de pessoas que têm a intenção de comprar. Eu não quero curioso. Então, quem é afiliado principalmente, eu só quero o clique da venda. Quando eu tenho uma empresa, eu quero criar um branding, aí eu compro a palavra-chave mais topo de funil, porque eu quero aparecer para alguém que está querendo aquilo ali, eu apareço e tudo mais. Mas como eu quero vender, o foco ali é vender, e é com poucos cliques, eu tenho que ser ultra segmentado. E segmentação é palavra-chave. Então, assim, só para ver se eu entendi, aí você me corrija se eu estiver errado. O afiliado que quer começar a anunciar no Google, ele precisa saber exatamente o que é o produto dele e usar palavras-chave que representem o produto dele para que ele compre essas palavras-chave e apareça ali o anúncio dele para as pessoas que queiram comprar. Então, ele tem que pensar exatamente como uma pessoa e vai pesquisar no Google, sei lá, sobre a Hilux ou sobre a caneca. E aí, comprar essas palavras-chave seria basicamente isso. Exatamente isso. A grande sacada, o grande desafio é eu entender o que a pessoa pesquisa para comprar aquilo que eu estou vendendo. Entendeu? Como que ela pesquisa aquilo. E o Google dá várias sugestões. Por isso, eu gosto de começar primeiro pelo nome específico do produto em si. Segundo, depois disso, o Google vai me dar sugestões. Pô, talvez essa pesquisa aqui também, ah, mas aqui não faz, por exemplo, o que é Google Ads. Será que ela pesquisa boa ou não? Cara, quem pesquisa o que é Google Ads, o que ela quer? Ela quer comprar alguma coisa? Não, ela está no momento de entender. Então, não está na hora de eu vender para ela. Então, eu não quero aparecer para ela. Não, mas seu curso é de Google Ads. Tá, mas ela ainda não está no momento da compra. Entendi. Ela vai passar por uma etapa do funil que entende nível de consciência. Ela vai aprender o que que é. Depois, ela vai gerar um interesse. Depois, ela vai estar pronta para comprar. Eu quero pegar ela nesse momento. Isso é game changer para os afiliados que estão assistindo, né? Muito. É muito foda. Porque você consegue gastar menos para vender. Entendeu? Você é mais específico. E a escala vem você subir mais disso daí. Mais produtos ou diversificar a estratégia. Gringa, lançamento, display e tudo mais. Legal. E como é que você lida com a concorrência da galera de tráfego, por exemplo, para afiliados? Ó, é engraçado isso. Porque quando eu fiz meus 10 mil, eu lembro que eu tinha, eu era um louco, eu lembro que eu ficava tentando comprar cursos e tudo mais. Então, eu estava em vários grupos de treinamentos de telegrams que existia na época e não tinha quase ninguém fazendo 10 mil reais no Google. Quase ninguém não. Tinha eu e mais um só. Em um grupo de 3 mil pessoas, tinha eu e mais um. Lá em 2019. Eu fiz 10 mil em janeiro de 2020. Mas em 2019, não tinha ninguém fazendo. Quando eu comecei a me aprofundar nisso, lancei treinamentos, nisso formaram vários alunos que também fizeram treinamentos. A minha concorrência são basicamente meus alunos. Todos, na verdade, de fato. O que aconteceu? Ao invés de um mercado saturar, vamos dizer assim, porque entrou mais gente, agora todo mundo falando esse assunto, na minha bolha, agora tem, será, 15 players falando desse assunto e cada um fala de um jeito e tudo mais. O que aconteceu com isso? Aconteceu que esse mercado deu uma reviravolta de exponencialidade e resultado muito maior. Hoje é muito natural alguém fazer 10 mil. Eu nem, até é ruim falar isso para quem está ouvindo, mas hoje em dia o que me move é quando eu vejo um afiliado fazendo 100 mil. Coisa que eu não via nem a pau em 2019. Porque o mercado, ele se profissionalizou tanto porque agora tem mais informações. Agora não tem só eu, tem eu, tem fulano, tem ciclano, tem ciclano, tem ciclano. Então o cara, às vezes, concurso do fulano, ele não tem resultado. Aí ele vai para o do outro, daí no outro complementa com o dele que tem. Entendeu? Então vira uma gama de aprendizado que a pessoa tem mais informações. Ela não tem só a visão de um cara. Ela tem a visão desse cara, mas esse cara, cara, agora eu entendi. Agora eu consigo fazer melhor porque só com o curso daquele cara eu não consegui talvez ficar tão claro, mas com mais esse, aí ele veio como uma bomba, por exemplo. Então eu vejo só com o mercado, além de você ter profissionalizado, ele evoluiu demais. Então eu fiz a última imersão e entreguei placas. Pô, de 200 pessoas, tinha 55 pessoas pegando placas de 10 mil. Algumas de 50 mil, 100 mil, milhão. Então é algo assim que a gente vê que... E quando eu olho, eu falo, meu Deus do céu, isso é surreal. Eu desacredito várias vezes quando eu converso com alguém assim. Fala, pô, Caio, esse mês eu fiz 60 mil com uma filiada no Google. Eu falo, o quê, velho? Porque não era... Eu me espanto ainda com isso porque não era normal. Então eu vejo que quanto mais a bolha vai crescendo, não é igual aquele momento que a gente tinha antes, né? Se alguém pegou um pedaço do bolo, o bolo ficou faltando. Não. Quando o bolo cresce, né? O bolo cresce, na verdade. Você não pega um pedaço. Então o mercado foi crescendo e isso foi se profissionalizando. Então eu acho muito top. Eu acho muito bem-vindo. E isso também me dá aquele negócio de sair da zona de conforto. Eu gosto muito disso. Então eu estou sempre me aprimorando pelo motivo que eu sei que o mercado chega a pessoas novas. O tempo todo está aí. Isso me tira muito da zona de conforto, cara. Talvez eu estaria super tranquilo, se fosse que só tinha eu nesse mercado falando desse assunto. Seria topo demais. Então eu vejo que a concorrência ela é algo positivo. Ela é algo positivo. Ela eleva o mercado para um outro patamar. Quem tem medo daí de ficar para trás é a pessoa que não quer fazer mais nada. Ah, dei certo, agora vou ficar de boa aqui. Pô, o mercado cresceu muito e eu fiquei, sabe? Eu acho que é algo positivo. Naturalmente força o desenvolvimento, né? O autodesenvolvimento o tempo inteiro. Total, total. E eu gosto, eu falo que a galera, nossa, acho engraçado e até polêmico falar assim, porque todo mundo que ensina, eu tenho treinamento, eu ensino. E as pessoas têm que falar assim, eu ensino, mas eu ensino agora que faz três anos que eu tenho resultado. Eu não vendo o curso desde o começo. Eu falo que as pessoas que vendem curso, elas criam preconceito que vender curso é ruim. Elas querem justificar que elas não começaram a vender curso agora, que lá atrás. Fala, nossa, que legal seria se alguém tivesse feito cinco vendas e ensinasse alguém a fazer cinco vendas. Que legal que alguém que está começando agora, que destravou a primeira venda, criasse um curso de destravar a primeira venda. Que a pessoa não precisa fazer milhões de reais para poder ter autoridade para ensinar aquilo que ela sabe. o erro que está no mercado que foi popularizado é entre a promessa e a entrega. Mas o fato de ensinar, de vender curso, eu acho que é uma magia. Cara, que top eu poder proporcionar educação para alguém para ela aprender algo. Senão assim, os donos de faculdade seriam tudo guru. Eles venderam faculdade e uma galera de lá sai sem resultado. Eu fui um caso desse. E uma galera de lá vivem a vida através da formação que tiveram. Então, aqui no mercado digital, a gente como produtor tem essa dificuldade de falar e tem essa... A gente cria justificativas para falar que não é vendedor de curso, sabe? Eu falo, cara, eu sou um vendedor de curso foda. Eu vendo muito curso, mas é muito curso mesmo, sabe? E eu falo, você deveria fazer o mesmo. É uma mudança de perspectiva no final das contas. E qual que é o lado ruim disso? De vender curso? É difícil enxergar. Você que serve vendo curso ruim. Curso ruim? É. Se você não acredita naquilo que você entrega, aí eu tenho que ficar preocupado. É sempre a promessa e a entrega, né? É o que você falou. Mas se eu acredito naquilo que eu entrego, eu tenho que fazer o máximo a pessoa entrar. Falo, mano, você tem que entrar. Se entrar, vai dar certo. Todo mundo acerta? Claro que não. Óbvio que não. Por quê? Milhares de variáveis. A principal é, muitos não continuam. É, acho que mentalidade, né? Talvez seja o principal. E esse, voltando a você falar do desafio, desafio agora pessoal que eu tive, foi essa parte também de se acostumar com o ganhar dinheiro. Isso é um desafio que, não sei se todo mundo tem, mas eu tive bastante. Chego em 2021, eu fiz um milhão em um ano na internet. Cara, sonho de, talvez, comecei a sonhar com fazer um milhão depois que eu li o livro Seriosamente Milionário. Antes disso, nem, era assim, nem falava disso, não tinha nenhum. Quando eu li o livro, comecei a falar para os meus amigos o que eu ia fazer, eles obviamente riam. É natural, riam, né? Hoje eu penso, nossa, é óbvio que eles iam rir de mim. Lá, parei burro, desempregado, ganhando dois contos falando que vai fazer um milhão. Então, quando eu comecei fazer um milhão, dois, três, quatro, cinco, começou a fazer muito dinheiro, a vida começa a ficar aparentemente mais fácil, muito mais fácil. Parece que o esforço na internet, óbvio, né? Você ganha dinheiro, fica mais fácil a vida. Não, no sentido assim, na internet você faz muito esforço para ter um resultado. Eu demorei muito cinco meses, muito não, cinco meses para fazer 10 mil e com muito esforço. Quando eu comecei a ganhar muito mais dinheiro, eu comecei a fazer muito menos esforço e ter muito mais resultado, porque vira uma bola de neve. Você está mais tempo no mercado, você tem mais experiência, mais bagagem, mais storytelling, mais prova social, mais isso, mais isso, mais isso. Então, chegou uma hora, em 2021 principalmente, eu comecei a ter muito resultado fazendo muito menos. Aí você vira uma crise ali. Falou, cara, será que eu estou nessa vida? Aí começa a virar um negócio filosófico. Será que eu estou nessa vida e é isso? Já ganhei meu dinheiro, conquistei minhas coisas e agora eu estou fazendo quase nada, quase nada, para não falar nada e estou ganhando cada vez mais dinheiro. Essa máquina não para de girar, cada vez está mais simples fazer e eu comecei a cair numa crise se era aquilo que eu queria. Chegou uma hora que eu falei, mano, eu vou fazer outra coisa, que era um novo desafio, aquela crise existencial de uma pessoa que é pobre e ganha dinheiro. Novo rico. O novo rico, o famoso novo rico da internet. Então, foi um desafio muito grande eu saber ativar a minha identidade de novo, saber quem eu era naquilo ali, sabe? O que era aquilo? É muito louco porque a gente busca liberdade, tempo, dinheiro, trabalhar menos, ganhar mais, tudo isso. Quando você atinge, isso é estranho, por causa que é culturalmente instalado na gente que não é normal. Cara, como assim eu estou em casa, estou ganhando dinheiro dormindo, trabalhando, tudo jeito, fazendo muito menos e tem pessoas que estão ralando que nem um louco e ganham dois mil. Até uma culpa. Culpa, velho. A palavra principal é culpa. Aí eu começava a querer ajudar muitas pessoas porque eu tinha culpa de ganhar muito dinheiro. Ele tem vários processos internos que acontecem, isso aí, né? Crença, merecimento e tudo mais. Então eu tive que trabalhar muito isso dentro de mim para poder falar que isso era natural, que isso é o normal. Até eu falar, cara, esse estilo de vida é top. Mas demorou para eu aceitar, para aceitar o dinheiro, para ver o dinheiro e falar, cara, isso aqui é meu, é merecido, é assim mesmo, sabe? Como é louco essa questão de crenças, né? E você falou uma coisa interessante de ativar sua identidade novamente. Você precisa ter valores muito bem definidos também nessas horas de crise de identidade para que você possa revisitá-los e não se perca no meio do caminho. E você começa a se perguntar, né? Quais são? Porque quando o dinheiro, por exemplo assim, eu tenho um tipo de mentalidade, eu tinha um tipo de mentalidade sobre dinheiro, sobre vida, sobre meus valores e tudo mais. Era um tipo de, eu tinha um estilo de vida, uns hábitos, um jeito de viver a vida. Quando você ganha muito dinheiro, isso não é que muda, isso transforma. Eu saí do interior de Paribuna com 17 mil habitantes, não tinha nem semáforo na cidade, tudo ali muito pequeno e tudo mais. Você ganhar dinheiro, fui morar em Jurerê, em Florianópolis, numa mansão e tudo mais. Aí você começa a falar assim, a discrepância de que eu tive física foi muito grande, mas a mental não acompanha igual. Eu era o cara que, multimilionário, indo no shopping e ficava olhando o preço do tênis, estava 500 conto, estava caro, porque a mentalidade ainda era daquele cara. Foi um ano para eu mudar tudo isso. Eu não tinha acompanhado o meu raciocínio de quem eu era, da minha nova situação, não tinha acompanhado ainda a realidade, sabe? Então eu era um cara escasso ainda que ia nos lugares e ficava tentando fazer conta na cabeça porque eu fiz conta a vida inteira. Eu era o cara que ia no bar e ficava lá. Ah, 4 shop, 4 shop é 40, mais 10%, 4, 44, então eu vou pedir mais um que vai dar certinho. Então foi muitos anos fazendo essas continhas de mercado, de bar, ah, batata frita, puta é 30, vai dividir em 4, vai dar certo. Era conta assim, e muito tempo. Então quando eu ganhei dinheiro muito rápido, a minha cabeça não acompanhou isso. Eu continuei durante um tempo nessa crise, cara, eu falava pra mim, cara, você tem dinheiro, para de ficar fazendo isso, conversando comigo, né? Não tava nessa fase, hoje já virou natural, hoje já sinto que é normal eu não achar coisas que antigamente eu achava caro, eu acho, mas é um processo, você vai destravando etapas da sua vida. E o dinheiro, ele te mostra isso, cara, se você não sabe lidar com ele, se você não entende esses níveis da sua cabeça que ainda não se elevou, você volta a ser quem você era. É muito louco, se você não muda o seu ambiente, se você não continua mudando. Ganhei dinheiro, mas continuo do mesmo jeito, no mesmo local, com os mesmos amigos, você vai voltar. Volta, não tem jeito, cara. Aí eu tive que elevar isso daí, senão eu ia me perder. Legal. Pelo menos, esse é um desafio que eu queria ter. É um problema bom. É, é um problema bom, é um problema bom. É porque assim, o Jim Carrey, acho que falou isso uma vez, que ele queria que todas as pessoas ganhassem dinheiro na vida para ver que não era só sobre isso. Cara, eu não tô aqui para falar que jamais, eu acho muito fora, o dinheiro mudou a minha vida, tudo isso e tudo mais. Mas quando você ganha, tem algo maior ainda, sabe? Você ganha o dinheiro, top demais, é isso que resolveu quase todas as questões e problemas, mas ainda, daí tem que precisar de algo maior para você se sentir ali realizado e confortável com o propósito. No caso, veio minha filha, me deu um propósito novo, minha conexão com algo maior me deu algo novo. Então, essas coisas me trouxeram para o centro. Legal. você fica muito no material, aí você acha que o material é maior que você e você fica com confusão de identidade. Cara, eu não sou o meu carro, eu não sou a minha casa, no começo eu tirava foto na frente do carro, agora, sabe, do lado do carro. Você não é o status de jogador de futebol, por exemplo. Exato, exato. Ó, quantos jogadores de futebol que ganham dinheiro depois, não é que perdem, né? Depois ficam sem dinheiro porque não conseguem sustentar a vida. Eles ganham dinheiro, param com 35 anos, aí tem um estilo de vida, um apartamento de 40 pau de aluguel, um custo de vida de 100 mil e zera a água ali. Aí, três anos depois, já não tem mais nada e volta na pina. A grande maioria, são poucos os que pensam assim, porque tiveram dinheiro, mas não mudaram a mentalidade. Aí, uma hora, não sei se é livro que eu li, que o cara fala que o dinheiro vai igualar a minha mentalidade. Por exemplo, eu tenho aqui, mil reais, eu ganho 300 mil, mas a minha mentalidade ainda é de um cara de 2 mil. Logo, você vai perder o dinheiro e você vai igualar. É igual você dar dinheiro para um cara que nunca teve, vê se dois meses depois ele não tem mais nada. E o contrário é verdadeiro, se eu evoluo a minha mentalidade, é natural que eu evoluo a minha conta financeira. É, é no Segredos da Mente Milionária, no capítulo que ele fala sobre termostato financeiro. Ah, é isso mesmo, é isso mesmo, que ele fala sobre termostato. Exatamente. Bom, mas aproveitando um ponto bem curioso curioso não, que eu achei legal que você trouxe sobre essa questão da concorrência e que na verdade é algo saudável porque profissionaliza o mercado, e isso te tira da zona de conforto. E uma coisa que eu imagino que deve tirar da zona de conforto é porque você trabalha com a ferramenta que ela está constantemente se atualizando. A galera que está ali no Facebook, por exemplo, se ela, tá, eu sei tudo de Facebook, mas se ela ficar um mês fora do jogo, já vai ter algumas coisas que ela já não sabe mais mexer, porque está sempre atualização. Então, como é que você lida com essas constantes atualizações do algoritmo, do Google? Você tem um processo para isso? Porque não está sempre igual, né? Cara, isso é muito louco, né? E é até estranho eu como produtor falar sobre isso, porque eu sou um cara desapegado demais com essas coisas, sabe? O que eu vejo, tá? São coisas, tem coisas que são fatos, que viram fatos, que precisam ser estudados e reavaliados, e tem muita coisa que é só expectativa, é só medo que as pessoas geram. Por exemplo, veio aí a inteligência artificial, e o Google vai sofrer algumas atualizações, como já sofreu desde 2019. Desde 2019, nenhuma atualização que o Google teve, teve várias, impactou ou mudou o mercado ou a direção do mercado. São coisas que tiveram novas, que não impactaram nada, assim, diretamente no processo que a gente faz as vendas, algum processinho a mais, que agora bloqueia mais fácil, não bloqueava tão fácil hoje, hoje bloqueia mais fácil também, não mais que o Facebook, mas ainda bloqueia, não é algo assim também, quando eu entrei não tinha bloqueio no Google, zero, assim, nem via relatos. Hoje eu já vejo bastante relatos, ou seja, criou uma política nova que agora é mais sensível, ainda bloqueia, mas é algo que você tem que lidar com a contingência, tem que aprender esse processo também para poder anunciar, ou seja, não mudou a direção do mercado. Aí perguntaram, todo mundo pergunta todo dia, cai a inteligência artificial, o que vai acontecer no Google? Eu falo, cara, eu li e não me preocupa, porque muitas coisas que preocupam vocês não aconteceram, e às vezes não vão acontecer, eu espero o negócio ser implementado, vejo o que vai acontecer, e muitas das vezes não acontece nada demais, é só uma aulinha nova, um negocinho novo que você já aprende, já entende. É igual o iOS 14, o tamanho do burburinho que criou-se, quando criou o iOS 14, ah, o mercado, o tráfego, e a gente, que é da internet, a gente pega esses hype para criar conteúdo, né? para falar, isso gera mais movimento ainda, e fica todo mundo fomentando, cara, criou o iOS 14, criaram uma solução ali e tal, é só botar a API, acabou, entendeu? É mais simples do que a gente imagina. É muito, e sempre é, então é algo assim, que eu não sou o vidrado nisso, tá? Não fico preocupadaço, e nem fico de olho, eu só fico de olho quando algo acontece e tem que mudar alguma coisa, mas não vejo, dificilmente eu vejo um problema em qualquer atualização que vai ter. Eu sempre penso que se o Google atualizar algo muito, é para melhor, o Google, ele depende da gente que anuncia, ele não vai tirar a gente do jogo, né? Ele vai pensar, como é que eu faço ter pessoas que faz mais anúncios, que investem mais, porque eu dependo deles, e se eu mudar e tirar eles do jogo, eu perco o negócio deles. Então, sempre que eles criam algo novo, que estão criando da internet artificial, tem umas modificações que vai ter, eu sempre penso, é algo que vai vir para ser top, para ajudar a gente que é anunciante, porque é isso que eles querem. Talvez para ser mais assertivo, parece que quando a pessoa pesquisar, isso é uma que eu vi, que eu li, quando alguém pesquisar uma palavra-chave, não vai aparecer mais os anúncios, vai aparecer um artigo para a pessoa entender, ter a resposta mais clara, para ela não ficar com um monte de links lá, sabe? Parece que vai aparecer uma coisa só que vai mandar para um link, então talvez vai diminuir o nosso custo por clique, sabe? Tem várias coisas que com certeza vão ser positivas para os anunciantes, ele não ia criar nada para tirar a gente do jogo. Legal. Agora sim, Caio, quais são os erros, os principais erros, os erros mais comuns que você vê os iniciantes e afiliados cometendo quando vão utilizar o Google Ads e como que eles podem fazer para evitar? Muito boa mesmo, porque isso é game change. Sim. O maior erro, ele não é técnico, ele é comportamental, parece besteira falar, mas é. Por quê? Eu posso dar a mesma base de conhecimento para um, para outro e um dá certo e o outro não dá e esse erro vem muito da ansiedade. Eles ficam muito afoito, muito imediatistas e ansiosos. Então eles esperam a primeira venda porque eu falo isso e é real. Você consegue fazer uma campanha no Google hoje e vender hoje. Igual o Facebook, você consegue vender no outro dia a campanha está criada e vender. No Google também, se eu criar uma pesquisa, uma campanha lá e ativar umas pesquisas, a pessoa pesquisar depois da minha campanha e clicar e comprar, eu vendi. Só que isso varia. Pode ser que tem pessoas que demoram uma semana, demoram um mês, depende do processo de aprendizado, quanto que ela investe, o produto que ela acertou, o entendimento que ela teve sobre a estratégia e a pessoa, ela cria a expectativa dela de fazer a primeira venda e se não vem no começo, ela vai se frustrando e vai fazendo mais cagada cada vez mais até ela parar. Então eu chamo de afiliado 30D, um afiliado que entra lá e eu compro um treinamento, agora vai mudar de vida, cai, depois de 30 dias já estou desanimado, cai, deu isso, e eu falo, cara, mas faz 30 dias que você mandou uma mensagem que você comprou o treinamento, já está desanimado. Então, a expectativa que ela tem no resultado e não no processo, tem uma frase que fala que você tem que ser leve com o resultado e forte com o processo. Eu tenho que me pegar, quanto que eu estou estudando, quanto que eu estou fazendo, ser focado no processo, as pessoas focam no resultado e elas ficam aguardando o resultado. Falo, cara, fica focado em estudar, em aplicar, esquece o resultado, não é que você não quer, é quando você esquece o resultado, você foca no lugar certo, o resultado vem. Então, como elas entram muito focadas no resultado, gera uma ansiedade. E aí, os erros que vão acontecendo vai deixando ela frustrada, aí vem o desânimo e vem a desistência logo em seguida. Então, com certeza, sem dúvida nenhuma, a maior honra de todo mundo é a ansiedade. É. É a ansiedade. Mais voltado para o emocional, então. Total, total. É incrível que o emocional ele é a base, não tem jeito, só pode ter a técnica que for, mas se não tiver a cabeça no lugar, não vai para frente. Mas sabe o que é louco, cara? Que você falou isso, eu falo isso, você deve saber disso, falar isso. Vários players falam isso, mentalidade é importante e a galera, elas se conectam disso, parece que isso é baboseira, é papo de coach, motivacional. Quando eu ensino, eu tenho três aulas de mentalidade. Ah, quando alguém acha ruim, comprei para ver um curso, não comprei para ver um papo motivacional. Comprei assim, então eles, a gente sabe da importância da mentalidade, todo mundo, todo mundo que tem resultado, que entende, fala que isso é um processo muito importante, mas todo mundo que entra, todo mundo não, mas a grande maioria que entra, elas acham que isso é, não sei, que é frase de besteira ou que a gente quer motivar, inspirar, a gente não quer motivar, inspirar, a gente sabe que isso é um pilar importante. É óbvio. É óbvio. E o ser humano tende a ignorar o óbvio. Tende a ignorar o óbvio. Aí ela fica preocupada com a técnica. E eu falo, cara, se você não aprender a mudar a sua cabeça, entender que é um processo, que empreender é isso, que pode dar errado, que você pode tomar um bloqueio, que você pode subir uma campanha e não vender, você está suscetível a isso, três problemas, tomar bloqueio, investir e não voltar, e você lidar com esse problema de quando vai dar certo. Então, se você não entende que você vai ter que lidar com isso, que isso é um jogo, que é empreender, você não vai conseguir, não adianta eu te passar a técnica nenhuma que não vai dar certo. Mas eles ignoram. Isso é real demais. Eu lembro que eu fiz uma imersão, eu faço imersões, daí, no primeiro dia, eu falo sobre hábitos, comportamentos, mentalidade, porque eu sei que é 50% do jogo. E o outro dia, é sobre técnica. Eu lembro de uma menina que pediu reembolso no primeiro dia. Ai, meu Deus. Daí, ela mandou para a minha equipe. Eu vim no curso, eu vim para aprender marketing digital, tráfego pago, e ficou lá com uns papos de cortela, de filo, de filo, sabe? Porque eu citei uma frase de cortela no meio do negócio, sabe? Para dar de exemplo. E ela começou a reclamar. Eu falei, cara, essa é a pessoa que mais precisava desse conteúdo. Ela é que mais precisava, e quem mais precisa realmente não está afim. Ela quer a técnica, ela quer ali, e não é, velho. Então, é uma coisa que incomoda bastante na galera que entra, que elas não dão valor para aquilo que tem muito valor. Eu falo que é 50%, cara. É 50%. Se você não tem 50%, você não vai. só com a técnica é difícil. É difícil mesmo. Cara, pegando um pouco da sua visão agora, quais são as tendências que você enxerga acontecendo no mercado de marketing para afiliados usando o Google? O que é que você vê que está se tornando uma realidade, ou que você acredita que vai ser uma realidade? É algo que já está acontecendo, mas eu vejo cada vez mais forte que é vender na gring, ganhando dólar. porque é algo que é muito vantajoso pelo que eu falei que eles não fazem isso lá e você ganha 5 vezes mais. Então, as comissões lá são 100 dólares. Tipo, já é 500 reais. Comissão de 200 dólares é normal. Então, o cara às vezes gasta 100 reais para ganhar 200 dólares. Então, é uma tendência que a gente lançou faz pouco tempo, mas já vem se validando, se provando, já vem tendo muito resultado e eu vejo muita gente fazendo isso agora. E é algo que eu vejo pelo tamanho do mercado. Você pode anunciar para o mundo inteiro. Aqui estamos limitados o Brasil. Ela se anuncia para o mundo inteiro. Pode até excluir o Brasil e vender produtos que ganham 5 vezes mais. Aí eu falo, cara, isso aqui está virando um negócio de um monte de gente. Vai acontecer e vai crescer cada vez mais. Por quê? Começamos a fazer isso agora. Daqui a pouco vai aprender, vai vir mais pessoas falando sobre isso, vai se aprofundar, vai surgir novas estratégias. Daí vira um negócio que dá para você ficar especialista naquilo. Então, ainda somos novos. Então, quanto mais o mercado cresce, mais chance de a gente aprender mais coisas sobre aquele mercado. Então, vender na gringa para ganhar em dólar já acontece, mas eu acho que vai ser ainda algo mais forte ainda, sabe? Vai ser algo, sim, até o final do ano vai ter muita gente ganhando muito dinheiro fazendo essa estratégia. E que produto você vende na gringa? Tipo, você vende no Brasil. O que você vende no Brasil e o que você vende lá fora? É a mesma coisa. A gente vende também produto físico e digital, tá? Não é só físico, não. Não é só digital, não. Vende físico também nas plataformas. Então, é a mesma coisa. O nicho de emagrecimento, de marketing digital, de profissionalização. Tipo, curso de violão, curso de manicure, pedicure, curso de específico para quem quer trabalhar com finanças. São os mesmos nichos. Sobrancelha. Sambrancelha. E aí, você vai em tipo uma Clickbank da vida, procura um produto, você se afilia e... Clickbank, Buy Goods, DG Stories, tem algumas plataformas gringas que tem bastante produtos e demandas para fazer esse processo. Então, é o mesmo formato. Você vai lá, se afilia, tem o link de afiliado e você vende. Não tem nenhuma burocracia. Algumas. Se eu não me engano, não é Buy Goods, você tem que fazer entrevista com a pessoa para você ser um afiliado. Então, é algo assim, sabe? Então, a burocracia é zero quase. Legal. Aí, mecanismo de pagamento, tem lá os getters tranquilos de recebimento, tudo mais. Então, eu vejo que a maneira... que o jeito de entrar é baixo entrar. Tipo, você não tem dificuldade e custo muito grande. Zero custo, na verdade. Você precisa ser um afiliado lá, a mesma coisa que aqui. Zero custo para ser um afiliado. E a burocracia, você criar uma conta lá e tudo mais, também é bem tranquilo. Por isso que eu falo, quando a barreira de entrada é baixa, é mais fácil de entrar. O que falta é conhecimento. Então, por isso que eu falo que ainda vai ampliar muito mais esse conhecimento para virar um negócio estrondoso mesmo. Eu tenho um aluno, inclusive, que fez um milhão na Gring. Entendeu? Nesse processo de um ano, vendendo produtos lá só gringos, lançamentos. Então, eles participam de lançamentos também lá fora. Entendeu? Vai lançar um... Eles têm contato já. Já como eles viram top afiliado, é normal, né? Você é produtor, tem um top afiliado lá, você entra em contato. Então, lá eles dão tipo iPhone, os benefícios são muito maiores. As comissões aumentam, o negócio começa a ficar maior. Porque é em dólar. Então, para a gente, 50 dólares é comissão boa para caramba, entendeu? E lá, as 50 dólares são uns produtinhos básicos, assim. Até que eles falam que cursos que aqui são 497, lá são 2 mil reais normalmente. Os mesmos treinamentos lá. Tráfego pago para afiliado, um exemplo. Aqui é 497, lá normalmente tem esse 2 mil reais. Uau, bem lascada. Aí a margem, a escala é muito grande. Tem muita escala, por causa do, você anuncia para o mundo inteiro. Entendeu? E a margem muito alta por causa que você ganha em dólar. E no que se trata de comportamento de consumidor, é o mesmo também ou muda? É o mesmo. São as mesmas estratégias que você aplica lá. É as mesmas. O que a gente vê de diferente é o seguinte, que lá é mais fácil vender um curso básico pelo preço mais caro. Entendeu? Lá é normal vender um curso de 2 mil reais, 1.500 reais. É mais fácil, a compra. Então, a campanha made funil, não sei se vocês lembram, o cara que está no momento de pesquisa, vende. Lá vende, porque o cara tende a pagar, por exemplo, aqui, quando a gente faz uma campanha made funil que eu falo, o cara que está no momento de pesquisa, eu não gosto do cara vendo um produto acima de 500 reais. Porque o cara está pesquisando um curso de Google Ads para afiliado. Pô, ele não vai pagar 2 mil reais num clique. Um exemplo, ele pesquisou, clicou, puta, 2 mil curso, ele não vai comprar agora. Acabou de ver a página, 2 mil reais. Existe um processo, né? Ele tem que ver mais coisas, conhecer o produtor, ver o Instagram, YouTube, sei lá. Ver mais processo para tomar decisão. Então, eu não vendo, eu não indico vender curso de 2 mil reais para quem está num momento de pesquisa. Para quem está pronto, ok. Mas para quem está, não. Agora, lá fora, você consegue vender cursos mais caros mesmo para a pessoa que está na pesquisa, porque eles tendem a comprar curso online mais fácil. Massa. Louco, né, cara? Diferente. É, muito diferente. Top. Que papo, hein? Papo fácil. Nossa, papo fácil. Papo bom. Derramou conteúdo aqui. Eu espero que você tenha deixado o like. Se você não deixou, deixa agora. Aproveita. Nós ainda não terminamos porque a gente costuma finalizar o podcast com uma pergunta reflexiva. Você topa responder para a gente? Opa, bora. Vamos imaginar, então, que você vai criar um anúncio lá no Google, só que ele não vai aparecer só no Google. Vai aparecer em todas as plataformas de aquisição de clientes digitais e também no meio físico. Vai aparecer em comerciais de TV, outdoor, rádio. Tudo que você possa imaginar. Nesse anúncio vai ter uma mensagem sua para quem está iniciando no marketing digital agora. Que mensagem seria essa? Caraca. Esse é o anúncio da vida, né? Esse é o CPC caro. É o famoso anúncio de milhões. Para quem está iniciando. Eu acho que seria... Acho não, né? Seria. Se você puder mandar uma mensagem para todo mundo que está iniciando, iniciar, seria... Não importa como você começa e com quanto você começa. O que vai definir seus resultados é se você continua. É isso. É isso. Muito bom. Eu clicava. Clicava e comprava. Nem sei o que estava vendo, mas eu comprava. É porque... Mexeu com o emocional. Posso contextualizar? Com certeza. Era uma frase, foi difícil ficar pensando em uma frase. Mas é porque... Muita gente pergunta, né? Normal, né? Como eu começo? Com quanto eu começo? E tudo mais. E com o tempo, acompanhando várias pessoas, eu comecei a entender que realmente não importa. Eu já conheci mães com dois filhos que trabalham, que tem uma hora por dia. Começou e deu certo. Pessoas começaram com cinco mil reais, deram certo. Pessoas começaram com dez reais, deram certo. Tem vários cases de vários tipos de pessoas que trabalham, que não tem tempo, que tem filho, que não tem filho, solteiro, que não é, que tem dinheiro, que não tem dinheiro. E vários deles deram certo, de vários formatos. Não é um padrão de pessoa que dá certo, só quem é assim que dá certo. Aí eu falei, cara, então o padrão de quem dá certo não é estratégia, não é quanto começa, é só se ela continua. O padrão entre eles é continuar. Eles continuaram, só isso. Perfeito. Nossa, não tem firulinha. Não tem. Ô, que papo incrível. Espero que você tenha gostado. Opa, gostei demais. Obrigada mais uma vez por ter aceitado aqui conversar com a gente, entregar tanto conteúdo. Não terminamos ainda, né? de novo. Eita, temos presentes. Temos presentes pro Caio. Aí sim, agora gostei. Temos presentes. Gostei. Foda de cavalo aí, gostei, hein? Pois é, você viu. Cavalo tá reinando aqui. O que é isso? É um arquétipo natural. Aí eu achei esse cavalo, o Marcelo achou esse daí, ele fica pedindo pra colocar o meu no dele, porque ele gostou mais do meu. Mas é o quê? O arquétipo é como se ele fosse uma mensagem subliminar. Então ele já tem uma, a gente já tem uma identidade sobre o que ele representa e quando a gente utiliza um arquétipo, algumas características desse arquétipo são passadas pra nós. Então o cavalo, ele traz muito essa questão da velocidade, da produtividade, da força. Do foco. Do foco. Então quando você tem um cavalo de fundo, inconscientemente você tá mandando essa mensagem pro seu cérebro. Mesmo que você não pense sobre isso. Então é um arquétipo natural. É tipo assim, quando você pensa num cavalo, você com certeza vem algumas ideias na sua cabeça, né? Tipo, o que o cavalo representa pra você? Aí é exatamente isso que ele vai representar no inconsciente. Que legal, cara. Você não pensa num cavalo deitado, você não pensa num cavalo deitado. Mas talvez você pensava nele correndo. E correr é velocidade, é produtividade, é caminhar pra frente. Que aula, hein? Que coisa, hein? É meu conhecimento, olha aí. Conhecimento. Temos aqui um presentinho pra ti. Opa, tem um bilhetinho aqui. Acho que não era pra ter esse bilhetinho. Mas é literalmente pra agradecer a sua presença. Muito obrigado, muito obrigado. Esse é um bate-papo incrível sobre gostos pra afiliados, o que é uma coisa que a gente não costuma receber muito aqui. Não, novidade. Foi praticamente um dos primeiros que trouxe esse conteúdo. E derramou. Muito obrigado pela sua presença, cara. Tamo junto. Obrigado a vocês pelo convite. Espero ter contribuído com a galera aí de alguma forma. Deixa eu puxar aqui pro dedinho. Inclusive, como é que as pessoas te encontram nas redes sociais? É só, tanto no Instagram, tanto no YouTube, é Caio Calderaro. Dito lá Caio Calderaro, vai aparecer eu lá. Vai aparecer aí embaixo também. Vai, boa. E o que as pessoas precisam fazer depois de um podcast como esse? Que eu tenho certeza que mudou algumas coisas aí, né? É, esse podcast o Caio derramou. Então, se você não deixou o like ainda, senta o dedo se inscreve no canal se você não tá inscrito, ativa o sininho pra receber uma notificação sempre que sair mais um QCast e deixa aqui nos comentários o que é que você aprendeu como um especialista em Google Ads pra afiliados hoje aqui com a gente e a gente se vê onde, Carol? No próximo QCast. É um compromisso. Eu te vejo lá. Valeu.